Bom dia, venho agradecer a presença de todos e todas. Sou professora Francisca Dantas Mendes, também conhecida por Tita. Sou graduada em moda com pesquisa na engenharia de produção sobre os processos produtivos da manufatura do vestuário de moda. Desde 2011, sou professora do curso texto em moda da Escola de Arte, Ciências e Humanidade. Atualmente, estou em ano sabático no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. O Congresso Sustex Moda é uma das atividades do Núcleo de Apoio à Pesquisa Sustentabilidade na Cadeia Texto e Indústria da Moda, homologado em 2017 pela Profeitoria de Pesquisa. O NAPS Sustex Moda tem por objetivo pesquisar e difundir os impactos positivos causados pela Cadeia Texto e pesquisar e buscar soluções efetivas aplicáveis para reduzir os impactos negativos causados na economia, sociedade e meio ambiente pela Cadeia Texto e Indústria da Moda. Quando falo em Cadeia Texto, estou me referindo aos processos produtivos, desde a fibra até o vestuário. Em relação à indústria da moda, estou me referindo aos diferentes tipos de negócios, comercialização, estética e criação de produtos, valores subjetivos agregados pela tendência da moda em mídia globalizada. O Congresso Internacional Sustex Moda foi idealizado por alunos pesquisadores do NAPS em 2018 e teve seu primeiro evento ocorrido em maio de 2019, tendo como função difundir a educação e a pesquisa e possibilitar a integração de alunos pesquisadores, profissionais e empreendedores envolvidos com assuntos relacionados à sustentabilidade no texto e na moda. Além de ser um congresso inclusivo, ele é gratuito com tradução em inglês e nesta edição estamos totalmente online. O segundo congresso, realizado pelo IA, é também uma das minhas atividades no meu ano sabático e tem como tema os impactos da COVID e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou ODS, na cadeia texto e indústria da moda. Durante o evento, teremos seis mesas nos primeiros horários da manhã e da tarde, além das apresentações de pesquisas oral e banner. apresentadas na revista do congresso, dentro do site www.sustexmoda.org. Esse evento tem como objetivo ter uma grande e importante aula sobre os ODS envolvidos na cadeia texto e indústria da moda. Gostaria de agradecer aos apoiadores institucionais e a Renata, da Alerte, informática responsável pelas legendas dos filmes, de apresentação dos autores. E, principalmente, aos meus alunos mestrandos, mestres, pesquisadores do NAP, distribuídos em comitê organizador e científico. Elaine, Kiki, Margot, Jefferson, Bandelei, Patrícia, Rita, Mariana, Edilene, Mara Débora, André, Tamiras. Além de meus parceiros e apoiadores invisíveis, que me estimularam nessa grande realização. Foi um grande envolvimento de todos, mas também uma desafiadora experiência de crescimento. momento em que todos confinados em suas residências executaram as importantes tarefas, que sem elas o Congresso não aconteceria. Gratidão profunda e emocionada a todos vocês. Desfrute desse evento, pois ele foi feito para vocês. Muito obrigado, professora Francisca. Nós gostaríamos, em nome do comitê científico, em nome do comitê organizacional, de dar as boas-vindas a todos os participantes. E agora a gente vai fazer a chamada dos professores e dos nossos convidados que vão compor a mesa de abertura. Gostaria de convidar o professor doutor Guilherme Ariplons, que é diretor do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Gostaria de convidar o professor doutor Ricardo Risse Uvinha, da Escola de Artes e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. O nosso presidente da Comissão de Pesquisa do Instituto de Estudos Avançados da USP, professor doutor Antônio Mauro Saraiva, a vereadora Soninha Francine, o professor doutor e vereador senhor Eduardo Suplicy, o presidente da Associação Brasileira da Indústria Teste, o ABIT, o senhor Fernando Pimentel, o coordenador da nossa Comissão Científica Nacional, professor doutor Maurício Araújo, o professor doutor Ian King, coordenador da nossa Comissão Científica Internacional, e também o nosso pró-reitor de pesquisa, professor doutor Silvio Canuto. Por favor, professor doutor Guilherme Ariplonsky, a palavra está com o senhor, por gentileza. Bom dia, obrigado, caro Jefferson. Nós temos nesse evento, tão bem apresentado e organizado pela professora Tita, três co-anfitriões. O professor Ricardo Vinha, como vice-diretor da EACHI, ele é um anfitrião natural, porque é onde temos nosso curso, de texto e moda, onde vocês são docentes. Nós temos o professor Silvio Canuto, pró-reitor de pesquisa, que é também anfitrião, porque o evento faz parte das atividades do NAP, Núcleo de Apoio à Pesquisa, que é uma iniciativa emblemática da pró-reitoria de pesquisa. E, finalmente, o Instituto de Estudos Avançados, pelo privilégio que nós temos de contar nesse ano de 2020 com a professora Francisca, professora Tita, como sabática, pesquisadora sabática. O programa de pesquisa sabático é também uma parceria do Instituto de Estudos Avançados com a pró-reitoria de pesquisa. Aproveito para agradecer ao professor Silvio Canuto, pró-reitor, e ao professor Antônio Saraiva, que, como presidente da Comissão de Pesquisa, é o que faz a seleção dos sabáticos, que é, finalmente, validada pelo Conselho Deliberativo do Instituto. Eu cumprimento os nobres vereadores, vereadora Soninha Raci, vereador professor Eduardo Suplicy, que abrem o tempo precioso às vésperas de uma eleição, não nos Estados Unidos, mas aqui em São Paulo, para estarem conosco. Cumprimento o empresário, Fernando Pimentel, presidente da BIT, uma associação exemplar, não apenas na defesa dos interesses mais econômicos do setor têxtil, mas, tradicionalmente, eu tenho bastante experiência com ex-alunos e outros, em procurar incutir, incluir temas como preocupação com inovação, preocupação com sustentabilidade na cadeia têxtil. Eu aproveito também, e, finalmente, cumprimento a Comissão Científica, a Comissão Internacional, many thanks, professor Ian King, it's a pleasure to have you with us from London, University of Arts in London, it's a precious institution, e o professor Maurício Araújo, que coordena o Comitê Científico Nacional, nosso colega da EACHI. Poucas palavras, além de dar as boas-vindas e dizer da alegria de termos esse evento pela segunda vez, é comentar que, ao ver a composição simbólica dessa tela de abertura, mais do que mesa, é uma tela de abertura, a ideia inicial que vem é a do modelo da hélice tríplice, que, vamos dizer assim, seria o tracionador do desenvolvimento das economias na sociedade do conhecimento, envolvendo, portanto, a academia, o meio empresarial e o governo, aqui representados, conforme já foi dito, pela BIT, o setor empresarial, o governo, pela Câmara de Vereadores e a academia, portanto, os colegas que estamos aqui, tracionados pela professora Francisca, cuja capacidade de convocação e simpatia são invejáveis. Mas, na verdade, o modelo da hélice tríplice evoluiu, e hoje nós falamos em hélice quíntupla, onde, além desses três componentes, academia, empresa e governo, nós temos mais dois. Nós temos o mundo da cultura, da cultura e da criatividade, e que é exatamente o que acontece na moda, que é um elemento do nosso evento, e o quinto é o tema do ambiente natural, onde tudo que se faz tem que ser respeitoso. e, portanto, esse evento de hoje, ele simboliza o que nós temos conceitualmente de mais avançado para que tenhamos uma evolução da economia, com geração de postos de trabalho, com geração de renda, enfim, com todas as características que são importantes, levando em conta também essas duas hélice adicionais. E, finalmente, comentar aqui, no meio empresarial, o doutor Fernando possivelmente concordará, um dos motes atuais é o ESG, a preocupação, além da preocupação econômica, com, na sigla em inglês, Environment, Social and Governance. Mais um minuto. E, portanto, o que nós temos aqui é exatamente um tema de pesquisa que, texto e moda, está sendo tratado de acordo com as abordagens mais contemporâneas que nós temos, tanto conceitualmente na academia, quanto praticamente também no meio empresarial. Então, cumprimento na pessoa da professora Francisca, todo o grupo que organizou o evento, ao qual eu desejo muito sucesso. Aproveito para agradecer também a equipe de apoio do Instituto, a Sandra, o Sérgio, o Aziz, principalmente, e desejo ao evento que ele seja não apenas frutífero, mas também seja prazeroso nessas condições em que ele foi realizado. Muito obrigado, professor Arim. Nós gostaríamos de passar a palavra, então, para o professor doutor Ricardo Ri Silvinha, que é o vice-diretor da Escola de Artes e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Por favor, professor Ricardo. Bom dia, professor Jefferson, bom dia, colegas. Queria inicialmente me congratular com o excelentíssimo pró-reitor de pesquisa, professor Silvio Canuto, ao qual agradeço também a presença e também todo o apoio da reitoria a esse evento, ao professor doutor Guilherme Ariplonsky, o nosso diretor do IEA e meu colega na congregação do Instituto de Relações Internacionais, o IRI, ao professor doutor Antônio Mauro Saraiva, o presidente da Comissão de Pesquisa do IEA, ao senhor Fernando Pimentel, presidente da BIT, ao professor doutor Eduardo Suplicy, nosso vereador na cidade de São Paulo, que esteve em 2019 aqui na IEAX também, à vereadora Soninha, ao doutor Ian King, que é o presidente do Comitê Científico Internacional, ao meu colega, professor doutor Maurício Araújo, que é o presidente do Comitê Científico Nacional e professor aqui da Escola de Arte, Ciências e Humanidades e muito, mas muito em especial a professora Francisca, carinhosamente conhecida como Tita e como o professor Guilherme muito bem colocou, a simpatia, o carisma, a liderança e a determinação, o professor Guilherme e colegas, para organizar um evento dessa magnitude. Eu estive na abertura do Sustex Moda nos dias 29 e 30 de maio de 2019, foi um enorme evento aqui na IACHI, no Auditório Azul, onde eu tive a oportunidade de também recebê-los em nome da direção da nossa escola e agora nós fazemos como o professor Guilherme muito bem destacou, de forma virtual, né, é o abraço virtual, é o café virtual, mas também com um evento com muita qualidade, mesmo que virtual. da minha parte, eu gostaria de ressaltar as boas-vindas, como o professor Guilherme muito bem destacou, essa proximidade com a Escola de Arte, Ciências e Humanidades, não só porque a professora Tita e o professor Maurício fazem parte do nosso corpo docente, mas porque, colegas, que nos ouvem nesse momento, o curso de texto e moda na graduação é oferecido aqui na nossa escola desde 2005, então já se passam em 15 anos de formação de egressos que estão efetivamente trabalhando no mercado profissional de texto e moda e também a nossa pós-graduação, o programa de mestrado em texto e moda, formando aí, enfim, alunos na pós-graduação, professores que hoje atuam também no meio acadêmico. Então, eu poderia destacar que a Universidade de São Paulo pela Escola de Arte, de Ciências e Humanidades vem colaborando no ensino de graduação e pós-graduação, na pesquisa, o NAP, destacado pela professora Tita e organizador desse evento, é uma grande prova de que a pesquisa atua efetivamente no campo do texto e moda e também a cultura e extensão. A própria professora Tita teve a oportunidade de passar pela presidência da Comissão de Cultura e Extensão e a Escola de Arte, Ciências e Humanidades, que fica localizada na zona leste de São Paulo, uma região com 4,5 milhões de habitantes, nós temos aí um impacto significativo do elemento ligado ao texto e moda também no campo da cultura e extensão. Para finalizar esse meu breve comentário no início desse evento, nós temos aí nesse segundo Congresso Internacional de Sustentabilidade e Texto e Moda uma série de desafios, mas, entre eles, discutir os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, nós temos aí um compromisso do campo ligado ao texto e moda, cadeia produtiva de texto e moda atrelada às ODS. Então, eu queria parabenizar a professora Tita em seu nome e todo o corpo de organização desse evento pela excelência na programação. Eu queria desejar um excelente evento a todos os participantes. Muito obrigado e um excelente dia. Muito obrigado, professor Ricardo. Nós gostaríamos de passar a palavra agora para o presidente da Comissão de Pesquisa do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, o professor doutor Antônio Mauro Saraiva. Professor, por gentileza. Bom dia a todas e a todos. Obrigado, Jefferson. É um grande prazer estar aqui. É um prazer ver o resultado desse trabalho da Tita. Eu vou fazer uma pausa para cumprimentar as pessoas aqui. Eu vou tentar ser breve pelo benefício até de a gente estar no ambiente virtual, então, em vez de cumprimentar todos, o professor Silvio Canuto, nosso pro-reitor, o professor Ari, o diretor do IA, o Silvio e o Ricardo, diretor da IAX, né? Nossos vereadores Eduardo e Soninha, é um prazer estendo a... Cumprimento a todos. Eu conheci a Tita quando eu era pro-reitor adjunto, eu acho, de pesquisa, lá na pro-reitoria de pesquisa, e a Tita estava iniciando o NAP, Sustec Modas, né? E foi fantástico ver como aquela ideia que era certamente muito pertinente, muito importante, se desenvolveu para chegar já nesse segundo evento e corroborar as palavras dos demais, assim, a Tita é uma pessoa incrível, né? De um carisma tremendo. E o tema que ela traz, né? É extremamente importante, né? Não só a indústria da moda é muito importante, mas a forma como ela é abordada nos Tecmodas, ela extrapola a importância per se da indústria da moda para ser uma abordagem inclusiva, buscando justiça social, equidade, inclusividade, respeito ao meio ambiente. Então, como o Ari disse, são todas as hélices, né? Possíveis, ela aborda tudo, pesquisa, cultura e extensão, interface com a indústria, interface com a sociedade, a presença aqui da Sonin e do Eduardo Suplicy mostram também essa tremenda articulação com o setor de governo, né? Então, só tenho a ficar contente por nós termos a Tita agora, agora eu estou na Comissão de Pesquisa do IA, então, vê-la conosco no IA é uma grande satisfação, né? E parabenizar e desejar um grande sucesso, certamente, ao evento e vida longa aos texmodas, parabéns a você e a todos que organizam o evento IA, Maurício, etc. Aprendi, Soninha, vou fazer assim também. Muito obrigado, professor Antônio. Nós gostaríamos, então, de convidar e passar a palavra para a vereadora Soninha Francine, por gentileza, Soninha. Bom dia a todas as pessoas presentes, um prazer estar aqui com vocês. Primeiro, refletir um pouco sobre o que é, na minha compreensão, o papel do legislativo representado aqui por dois de nós, eu e o vereador Eduardo Suplicy, companheiro de muitas comissões, de muitos eventos, muitas presenças, as funções às quais as pessoas mais rapidamente associam ao legislativo são as da produção legislativa, tanto é que muito frequentemente perguntam para a gente que leis você fez e tem também a função de fiscalização do poder executivo. Mas eu entendo que tem outras atribuições de um parlamentar que não são tão lembradas assim, além de fiscalizar tudo aquilo que já existe, já deveria estar funcionando, a gente tem também o papel, a possibilidade e até o dever de estudar, de pesquisar, de investigar, uma vez que o legislativo também pode e deve ficar com os olhos um pouco mais adiante no médio e no longo prazo. Digo isso porque às vezes o executivo está tão ocupado, assoberbado pelos desafios imediatos que não consegue pensar adiante com a mesma liberdade que de certa forma o legislativo tem. E o papel também de articular os diversos atores, diversos setores da sociedade em torno de construções que podem ficar muito distantes ainda de serem políticas públicas, de serem consolidadas na forma de legislação, mas que já podem começar a dar frutos. E eu entendo que essa parceria do legislativo com o SUSTEX se enquadra um pouco em todas essas categorias, talvez menos na de produção legislativa, embora a gente possa, por meio de emendas parlamentares que fazem parte do processo legislativo, destinar recursos para determinadas ações, determinados projetos que sirvam até como piloto, mas principalmente aqui entra na categoria investigação, pesquisa e articulação. Os professores que me antecederam, os outros convidados falaram em hélices, eu não tinha pensado nesses termos, às vezes a gente fala em tripé, mas o que eu vejo muito claramente é que algumas coisas que separadas são problemas, juntas representam soluções umas para as outras. Então a gente tem um problema, por exemplo, com a destinação de resíduos têxteis, uma questão sanitária, ambiental, e a gente tem a necessidade de inserção produtiva, de inclusão e geração de renda para populações extremamente vulneráveis que podem atuar nessa área e fazer disso, que hoje pode ser um problema pelo seu impacto negativo, algo que seja uma atividade econômica promissora e está aí o Sustex para nos ajudar a fazer essa costura, essa teia, essa amarração. Então é um prazer estar aqui de novo com vocês, conhecer resultados de trabalhos, ações concretas e tentar trazer isso para o lado do Legislativo até que finalmente se tornem políticas públicas com a escala que nós desejamos. Então, muito bom trabalho a todos. Muito obrigado, vereadora Soninha Francine. Agora nós gostaríamos de convidar o também vereador pelo município, professor doutor Eduardo Suplicy. Por gentileza, professora, a palavra para o senhor. Muito obrigado, doutor Jefferson. Quero cumprimentar o professor Silvio Canuto, Guilherme Pronsky, doutor Antônio Mauro Salaiva, Ricardo Ritchie, Uvinha, Fernando Pimentel, a Soninha Francine, minha colega, doutor Ian King, doutor Maurício Araújo e em especial também a professora Francisca, que se tornou uma amiga muito especial, a Tita, que nos propôs que pudéssemos, pudéssemos como vereador, como a minha, a Soninha, apoiar os eventos da Sustex Moda e em especial para que pudesse haver um grupo de pessoas que, de outra forma, segundo o depoimento delas próprias, estavam, algumas delas, procurando sobreviver com a prostituição, mas daí acabaram conhecendo a possibilidade de, com resíduos sólidos testes, poderem transformá-los em vestidos, em roupas, em coisas muito especiais e até muito bonitas, dado o curso que lhes foi proporcionado e essas pessoas então passaram a ter uma vida com muito maior dignidade e, inclusive, com uma forma característica da economia solidária, das formas cooperativas de produção. Então, eu, como estou sempre procurando agir de tal forma a ajudar a prefeitura, o nosso Brasil, a colocar em prática aqueles instrumentos de política econômica que possam significar a realização da justiça, como nos propõe o Papa Francisco, para que, então, possa haver a paz em cada país e dentre os países, eu considero que as atividades da Sustex Moda são, inclusive, com a sua visão de preservação, melhoria do meio ambiente, de sustentabilidade, merecem todo o nosso apoio, então, para mim, é uma satisfação poder estar aqui. Querida professora Francisca, eu tenho de imediato um outro encontro que eu preciso estar falando agora para o Comitê da População em Situação de Rua, que também está realizando um encontro especial. Muito obrigado e parabéns a vocês todos. Muito obrigado, professor e vereador Eduardo Suplicy. Gostaríamos de convidar agora, para ter a palavra, o coordenador da nossa Comissão Científica Nacional, o professor doutor Maurício Araújo. É um prazer estar participando aqui dessa tela de abertura que o colega colocou, mais que uma mesa, e cumprimento todos os integrantes da mesa em nome da professora Francisca, que é minha companheira, minha colega, primeiro companheira, que é uma colega de muito apreço que tenho, fizemos um trabalho intenso na coordenação do curso de graduação de testemunho e também na implantação da pós-graduação. E fico muito feliz da magnitude do evento, dentro de uma situação crítica que estamos vivendo, que todo mundo está se transformando, ter a disposição de coordenar e mobilizar isso, a Francisca é uma craque, e mobilizar as pessoas para discutir esse tema tão presente e importante para a sociedade. Então, a gente vê que o que mais me dá alegria é justamente ver essa articulação entre a universidade, o poder público, as empresas e os pesquisadores de várias áreas, que é uma área essencialmente interdisciplinar, não é por acaso que ela está lá na IACHI, que a gente tem essa ideia da ciência como uma questão interdisciplinar e é uma área que demanda vários conhecimentos para você poder analisar de uma forma mais profunda, e esse congresso na verdade vem justamente para fazer esse aprofundamento que é necessário para realmente e esse caráter de extensão e cultura de você também estimular a interação desse tema com a população no geral e essa questão de ser 100% online e gratuita é uma coisa que é um papel da universidade pública também a gente ter essa questão da dificuldade do conhecimento científico então para finalizar eu também agradeço o meu colega Ian King pela coordenação do grupo internacional a coordenação do grupo nacional foi bem tranquilo justamente pela a equipe que está dando de apoio que foi um trabalho intenso e parabenizo a todos da comissão organizadora pois a gente sabe que congresso é uma coisa que demanda muito trabalho e ainda nesse formato novo é uma coisa que a gente tem que mas é uma oportunidade também de a gente criar novos formatos que acho que a universidade também é um papel importante ter esse esse papel de propor formatos novos criar e essa questão da pandemia trouxe também esse tema para a gente e ficou muito presente daqui a pouco também vou sair que eu vou entrar em aula então a gente está num outro momento e a gente tem que realmente estimular essa esses temas de pesquisa principalmente essa questão da educação que essa área da sustentabilidade tem um papel bem forte e também na transformação da sociedade numa consciência e também pensando no bem coletivo da população mais vulnerável que nessa área de gesto de moda o potencial de geração de trabalho e renda é muito forte a gente conhece bem essa indústria que o Pimentel também é responsável por essa amplitude social que tem os papéis importantes no mercado de trabalho então a gente fica feliz de estar participando disso e muito orgulhoso de ter esse convite da Kita para coordenar o comitê nacional e agradeço mais uma vez a todos a participação e estou aqui à disposição e vamos acompanhar os trabalhos com muita alegria e espero que a próxima a gente se encontre pessoalmente que apesar dessa questão da inovação do virtual nada troca um aperto de mão um abraço e um beijo e há muito tempo não dou a minha colega que está fazendo muita falta tá bom um grande abraço para todos e um bom evento para todos os participantes obrigado muito obrigado professor Maurício nós gostaríamos de passar a palavra agora para o presidente da Associação Brasileira da Indústria Teixo senhor Fernando Pimentel por gentileza senhor Fernando muito bom dia muito obrigado Jefferson um cumprimento especial a professora Francisca amiga colega uma batalhadora de grandes projetos ficamos muito honrados de participar dessa mesa de abertura junto com o professor Silvio o professor Guilherme vereadora Francine o vereador Suplicy o professor Ian o professor Maurício Araújo enfim todos aqueles que estão conosco nesse dia importante de abertura do segundo Sustex Moda eu vejo que e a menção de uma hélice quíntupla ou uma penta hélice foi muito feliz na abertura por parte do professor Silvio e poucos países tem a oportunidade de reunir um ecossistema como o país e o nosso país tem e potencialmente ser uma nação que poderá se destacar inclusive fundamentalmente na indústria texto-confecção como um protagonista da bioeconomia da economia circular e de toda essa agenda que norteia o texto 2030 construído com a BIT a várias mãos com a academia com o governo com os trabalhadores e que sofrerá revisões em breve à luz dos novos acontecimentos essa pandemia nos colocou desafios desafios jamais imaginados mas desafios que a humanidade de quando em vez não é tantas vezes assim tomara que não seja um dado sofrimento que está sendo imposto às famílias às pessoas que sofrem com essa doença mas por outro lado trazendo e ressurgindo e ressignificando valores ao mesmo tempo em que nós estamos aí usando a tecnologia como um fator fundamental para as nossas atividades nós estamos como o professor acabou de falar o professor Maurício sentindo falta do calor humano da presença humana então esses dois ambientes o ambiente tecnológico e o ambiente humano eles juntos construirão uma sociedade melhor um país melhor de desrespeito a indústria de texto e confecção não há talvez não haja nesse momento um setor econômico tão escrutinado como este são mais de 100 milhões de toneladas de materiais textos processados anualmente no mundo e no Brasil cerca de 2 milhões de toneladas então é uma indústria que ela é de uma certa maneira ou considerada uma vilã é uma vítima e é uma solução uma solução pelos empregos pela riqueza é por atender necessidades fundamentais do ser humano pelo lado como vilã em toda essa análise dos problemas ambientais que possam trazer e como digamos assim uma vítima na medida em que ela de uma certa maneira muitas vezes os olhares são focados mais para alguns problemas que tem que ser enfrentados tem que ser corrigidos e menos para caminhos que possam nos levar a soluções construtivas preservando o meio ambiente toda essa área social e empresarial então eu vejo esse congresso como mais uma etapa deste caminho um caminho que reúne academia empresas trabalhadores empregados trabalhadores empregadores governos na sua concepção mais ampla e mais ainda uma visão universal porque essa é uma indústria universal e as soluções terão que ser também mais universais é como uma agenda do clima a poluição não respeita fronteiras e nós Brasil poderemos fazer o melhor se não fizermos ao lado com os nossos vizinhos de pouco adiantará ou adiantará menos do que aquilo que a gente espera que adiante então eu parabenizo mais uma vez a professora Francisca fico muito honrado de termos na Abit pessoas que estudaram colegas de trabalho como a Luísa que está agora conosco participando desse evento trabalhando e levando o melhor da formação acadêmica que foi oferecida e que foi prestada por todo o corpo docente dessa grande universidade desse grande centro de pesquisa e inovação que é a USP com todos os seus departamentos inclusive os departamentos de meio ambiente de modo estilo enfim que prestam um serviço inestimável à indústria brasileira à sociedade brasileira às famílias brasileiras então parabéns professora Francisca parabéns a todos da equipe que estão construindo esse evento e eu ficarei muito honrado aliás já estou honrado de participar da abertura e mais ainda ficarei honrado de participar do painel na próxima sexta-feira com ilustres colegas para debater questões relacionadas aos ODS e essa agenda de desenvolvimento do nosso setor econômico que emprega mais de um milhão e meio de pessoas em todo o território nacional e planetariamente as estimativas são de 75 a 100 milhões de pessoas muito mais existem se nós considerarmos as economias familiares as novas formas de trabalho e um trabalho feito por nós junto com a FGV identificou 2 milhões e 300 mil pessoas vinculadas à nossa indústria parabéns um ótimo trabalho nesses dias que virão e sucesso para todos nós nessa jornada a jornada da sustentabilidade não é corrida de fundo é uma corrida de longuíssimo prazo mas é step by step que nós chegaremos e alcançaremos os objetivos que estão plantados nos ODS muito obrigado muito obrigado senhor Fernando Pimentel agradecemos as suas considerações e gostaríamos agora de passar a palavra para o nosso coordenador da comissão científica internacional o professor doutor Ian King que é da Universidade de Londres e também da escola de moda Parsons please professor doutor Ian King now is with you olá a todos estou muito feliz de estar aqui gostaria de falar imediatamente como é importante esse evento tenho a honra de organizar eventos de moda no mundo inteiro na Europa na Ásia na África e também um aqui em São Paulo alguns anos atrás então é muito bom estar de volta aqui estar envolvido nesse assunto eu acho que essas taxas moda tem um papel muito importante eu acho importante notar e esclarecer que isso tem um papel importantíssimo no futuro a moda normalmente é visto como frívolo que não é tão importante mas na verdade é sim uma das mais importantes áreas e uma das maiores possibilidades de mudança a moda em si pode mudar a nossa forma de ver como nosso papel no mundo a noção do clima hoje em dia é importante e acho que em lugar nenhum é tão importante como no Brasil nos Estados Unidos agora não é mais parte não são mais parte do acordo de mudanças climáticas para mim isso vai vai trazer uma vai abrir uma porta para complicar e nos afastar dos compromissos climáticos eu espero que não vejamos isso por isso que eu acho que esse evento é muito importante porque precisamos entender que a moda tem uma responsabilidade não apenas para essas pessoas mas para nossas crianças e para os filhos deles porque essa exploração tem que mudar nós temos que mudar a forma como trabalhamos a moda a indústria em si pode avançar e não andar para trás caindo nas armadilhas da exploração eu me preocupo com o futuro porque pessoas como Donald Trump atrapalham muito mas também fico feliz por ter pessoas como vocês aqui então mais uma vez obrigada Tito por organizar esse evento e fico feliz e acho importante que a gente vá poder construir coisas a partir daqui não apenas para os próximos meses mas para o futuro parabéns estou muito feliz de estar aqui obrigado por organizar esse evento fantástico com toda essa importância e eu sou muito feliz mesmo de poder participar obrigado eu gostaria agora de passar para encerrarmos a nossa mesa a palavra para o nosso pró-reitor de pesquisa o professor doutor Silvio Canuto por favor professor muito obrigado Jefferson bom dia primeiro eu queria dizer que é de fato uma grande satisfação estar aqui no segundo Sustex Moda queria parabenizar a todos eu como eu componho essa mesa com várias pessoas porque eu tenho um grande respeito eu permeria a permissão para utilizar uma parte do meu tempo cumprimentando cada um de vocês portanto eu queria inicialmente cumprimentar o professor Guilherme Ariplonski que é nosso parceiro diretor do IEA parceiro porque nós temos diversas atividades e projetos em comum junto com os estudos avançados que é uma satisfação para a nossa pró-reitoria queria cumprimentar também o professor Ricardo Vinha nosso colega parceiro vice-diretor da IACHE que tem dado a contribuição também importante para o desenvolvimento da pesquisa da Universidade de São Paulo queria cumprimentar meu colega Antônio Saraiva que também além de estar relacionado com o IEA também acessou na nossa pró-reitoria de pesquisa tem realizado um trabalho excelente em particular relacionado com os NAPS que é um dos eventos que nós estamos assistindo aqui agora portanto é realmente a satisfação também tê-lo aqui nessa mesa queria cumprimentar também a Soninha Francine e queria mencionar que tive a ocasião a oportunidade na verdade a grande satisfação de cumprimentá-la não tão recentemente mas pouco antes da pandemia na sala do nosso conselho universitário por ocasião da concessão de cidadão paulistano a um colega nosso na verdade um grande amigo meu professor Silvio Salinas nessa ocasião então satisfação revela a Soninha grande satisfação realmente queria cumprimentar também o professor doutor Eduardo Suplicy seguramente um dos mais respeitados políticos do estado de São Paulo e certamente também do país porque eu tenho também grande respeito e admiração queria cumprimentar o Fernando Pimentel presidente da Abit que tem realizado um trabalho fantástico muita preocupação com relação a sustentabilidade e coisas muito importantes da indústria texto toda satisfação também estar aqui presente com o Fernando Pimentel Maurício Araújo parabenizo também pelo trabalho relacionado no comitê nacional relacionado a esse evento também eu queria também certamente cumprimentar o professor doutor Ian King presidente do comitê internacional nesse caso grande satisfação gostei muito da apresentação dele relacionada a questões com sustentabilidade satisfação muito grande my heartly greetings to you certamente também eu gostaria obviamente como se diz por último mas não menos importante o clássico last but not least eu queria cumprimentar a professora Francisca Mendes senhor Francisca eu fiquei aqui pensando como que eu colocaria toda a minha admiração pelo seu trabalho e que eu tenho percebido aqui eu gostaria de dizer de maneira certamente informal mas dizer que desde que esse evento começou eu olho para você aqui na minha tela você está sempre sorrindo isso é uma característica muito importante com isso você irradia não somente ânimo grande para nós também mas muita energia portanto parabenizo muito esse evento a todos vocês bom a Proreitor de Pesquisa tem muitas atribuições obviamente relacionadas com a pesquisa e a Universidade de São Paulo é certamente um trabalho muito alviçareiro e eu diria a você uma honra muito grande se vir como Proreitor de Pesquisa e a Universidade tem dado exemplos marcantes recentemente em particular chama a atenção aos trabalhos relacionados com a Covid que a Universidade de São Paulo é a 16ª instituição no mundo que tem produzido trabalho sobre o Covid mas neste momento aqui em particular eu queria somente mencionar que um dos aspectos também importantes da Proreitor de Pesquisa é apoiar e estimular ações pesquisas de natureza digamos sustentável que tenha sustentabilidade interação com a sociedade aproximar nossos pesquisadores com demandas sociais com a indústria etc. e esse aspecto está aqui muito bem representado por esse evento e por esse núcleo de apoio à pesquisa é uma satisfação grande ver o NAP desempenhar de maneira tão bem como eu tenho verificado aqui porque como já foi dito anteriormente em várias ocasiões aqui mesmo o NAP é um núcleo de apoio à pesquisa vinculado à Proreitoria de Pesquisa e portanto ver essa performance é para nós uma satisfação muito grande e que nos estimula bastante com relação aos NAPs uma última coisa que eu queria mencionar nesses poucos segundos que ainda me restam é dizer que não há dúvida que nós estamos vivendo um momento histórico essa pandemia ficará marcada na história sem a menor dúvida e é importante que as pessoas no futuro quando olharem para o que aconteceu durante a pandemia saibam que a Universidade de São Paulo e em particular o Sustex Moda não parou durante a pandemia portanto continua trabalhando de maneira intensa e eu parabenizo a toda a Universidade de São Paulo em particular a todos vocês também relacionados com o Sustex Moda por esse evento tenham todos um bom evento finalmente uma grande satisfação de fato estar aqui presente e parabéns a todos da comissão organizadora e todos os participantes e mais uma vez satisfação enorme participar dessa mesa de abertura bom dia a todos muito obrigado muito obrigado a todos os componentes dessa mesa gratidão profunda por todas as palavras de vocês mas é por estar na Universidade de São Paulo que tenho toda essa energia por estar envolvida com a comunidade de cultura e extensão ou além dos muros para a nossa cidade de São Paulo então muita gratidão profunda a todos que tiveram juntos conosco nessa cerimônia de abertura daremos início agora a mesa a primeira mesa do nosso evento tá então gratidão vou dar início ao convidar os participantes da nossa próxima mesa muito obrigada pessoal até logo bom dia bons trabalhos a todos abraço sucesso sucesso obrigada obrigada Pimentel obrigada professor Silvio professor Saraiva Ian King a todos Ian te beijo próximo a próxima mesa Saraiva muito obrigada professor Saraiva professor Guilherme gratidão profunda a todos então agora eu vou dar início à próxima mesa que é aos ODS que visam minimizar os impactos no meio ambiente causados pela cadeia texto e a indústria da moda então muita gratidão convidarei a professora Lilia Alivieri da UEL que fará a mediação desta mesa gratidão professora Lilia UEL também estou chamando a professora Suzana Barreto Martins também da UEL coordenadora de grupo de pesquisa que estará como palestrante professora Suzana muito obrigado boas-vindas gratidão profunda também a Chiara Gadaleta embaixadora da ONU aqui nesse momento apresentando uma palestra super interessante muito obrigada Chiara por sua participação gratidão profunda e a Júlia Vidal uma importante empresária no nosso setor e pesquisadora de minhas culturais Júlia Vidal muito obrigada por estar nesse momento fazendo as suas apresentações então passarei agora a palavra para a mediadora professora Lília que fará a condução fará a condução dessa plenária tá então muito obrigada mantém seus vídeos abertos porque eles vão estar mostrando vocês também tá muito obrigada Olá bom dia a todos e todas que estão conosco bom dia as palestrantes é um prazer moderar a primeira mesa do Sustex Moda 2020 eu gostaria de agradecer imensamente a coordenação do evento a professora Tita pela acolhida e pela oportunidade essa mesa ela trará um assunto instigante é possível minimizar os impactos do meio ambiente causados pela cadeia textil e pela indústria da moda esse é um tema basilar que desafia o nosso modelo atual de produção e de consumo e que tem trazido grandes inquietações para a nossa sociedade todos nós já ouvimos falar dos vários impactos sociais e ambientais negativos gerados pela cadeia textil e pelo mundo da moda que nos faz cada vez mais refletir sobre o que fazer com a roupa ou acessório que eu não quero mais compramos um novo consertamos a roupa ou acessório favorito que a gente tem guardado ali no armário produzir ou comprar uma peça feita a partir de algodão desfibrado malha de garrafa pet qual é o menor impacto será que no mundo atual que a gente vive numa cultura do descartável ainda é possível contar muitas histórias com uma única peça de roupa além dessas e tantas outras perguntas importantes também nos perseguem na atualidade perguntas como quem fez a roupa que nós usamos que condições de trabalho dignidade de vida essas pessoas tinham então essas são algumas questões importantes que também fazem sentido no contexto dessa mesa porque a problemática social tão conhecida por nós brasileiros também produz e alimenta consequências ambientais numa rede intrincada de relações e interdependência realmente nós precisamos ampliar os nossos questionamentos sobre o tipo do material e a mão de obra usada em uma roupa da mesma forma que a gente avalia a qualidade ou o caimento da peça e quando nós fazemos esses tipos de perguntas nós começamos a nos alinhar com a proposta dos ODS os ODS eles trazem um novo olhar sobre o que realmente importa na nossa sociedade num importante contraponto a busca incessante pelo crescimento econômico desde a década de 1950 os economistas já identificaram países com altíssimo crescimento econômico mas que não se desenvolviam por quê? porque eles não usavam os frutos deste crescimento para investir em educação saúde emprego liberdade cívica e na infraestrutura pública e foi esse contexto que impulsionou o conceito de desenvolvimento econômico e de bem-estar social então acho que a pergunta que nós temos hoje como sociedade é como avançar globalmente considerando as inúmeras melhorias que ainda precisamos conseguir e quais são as prioridades nessa multiplicidade de temas sociais e ambientais que nos permeiam como avançar nos múltiplos mundos que coexistem num único planeta nós precisamos de uma agenda global com métricas e indicadores que impulsionam a construção de uma nova realidade e os 17 temas dos ODS eles são os grandes desafios os desafios mais complexos que nós temos no mundo e são um apelo urgente a ação transformadora para elevar a qualidade de vida humana os ODS todos nós já ouvimos falar deles pelo menos alguma vez a gente já viu a figurinha que os representa e eles foram propostos para serem alcançados até 2030 e talvez muitos de nós daqui já até ouviu falar ou até mesmo leu as 169 metas que ancoram os 17 ODS a construção dos ODS foi uma construção a partir de múltiplos debates que envolveu muitos públicos muitos setores muitas atividades ao longo de três longos anos e esses anos gerou um acordo sem precedente as metas elas indicam os caminhos a serem trilhados por nossa sociedade para promover um novo tipo de desenvolvimento humano então os ODS eles abordam múltiplas dimensões econômica social ambiental e institucional e eles são considerados integrados e indivisíveis um não consegue ser atingido sem o outro a gente não pode ver os ODS de forma podemos ver de forma isolada para mim os ODS eles são ambiciosos porque eles evidenciam a complexidade da atual sociedade em que nós vivemos e que ainda precisa avançar muito em muitas perspectivas e que desafiam inúmeros atores chaves as temáticas elas instigam a acabar com a pobreza em várias formas e dimensões que precisa caminhar de mãos dadas com estratégias que melhorem a saúde a educação que reduz a desigualdade que estimule o crescimento econômico tudo ao mesmo tempo numa luta contra as mudanças climáticas a preservação de florestas e os oceanos é importante destacar que os ODS eles materializam as dimensões do conceito de desenvolvimento sustentável apresentado pela ONU lá em 1987 e nos colocam numa verdadeira jornada de sustentabilidade que traz no seu bojo todas as grandes discussões da cadeia téstil da indústria da moda e é interessante porque poucas cadeias produtivas conseguem ao mesmo tempo abarcar e alavancar tantos objetivos a agenda mundial transformadora proposta pelos ODS traz desafios muito importantes para a cadeia téstil nacional e instigam a sua reinvenção no Brasil a gente sabe que nós temos a cadeia completa desde a produção de fibras como plantação de algodão até os lindos e grandes desfiles de moda a fiação tesselagem confecção e o forte varejo e todos nós aqui sabemos como a indústria da moda é uma indústria que tem uma capacidade de invenção e de inovação invejável que possamos a partir dos ODS transformar a própria transformação e assim planejar e construir modelos de negócios inovadores com menor impacto ambiental e grande comprometimento social só assim nós teremos uma contribuição real do setor para um futuro mais justo e sustentável cinco anos já se passaram desde o estabelecimento da agenda temos mais dez tivemos progressos e alguns retrocessos importantes que vieram com essa pandemia muito ainda precisa ser feito e nós precisamos para isso congregar forças e criar novos espaços de diálogo como o Sustex Moda trocas de experiências propagar práticas inteligentes e buscar soluções coletivas como nós vamos fazer nessa mesa a minha fala encerra-se aqui com a certeza de que pequenas contribuições e ações trazem são um embrião importante de profundas mudanças que cada negócio vinculado à moda possa ser um importante catalisador para um novo mundo bom nós teremos três lindas falas nesta mesa nós vamos começar agora e certamente as expositoras trarão um importante conhecimento técnicos lindas experiências e servirão de inspiração para novas práticas reflexões e olhares as exposições terão 20 minutos e depois delas nós vamos abrir para perguntas que serão encaminhadas por vocês a partir do e-mail disponibilizado pela coordenação do evento vamos à primeira exposição por favor Chiara o espaço é todo seu bom dia bom dia a todos a todas todes um grande prazer estar aqui com vocês hoje muito obrigada professora Francisca uma profunda gratidão eu senti essa profunda na sua fala viu eu compartilho também essa profundidade de gratidão que eu estou sentindo hoje por estar por esse convite poder estar aqui com vocês e celebrar aí 13 anos de sustentabilidade no mercado de moda beleza design daqui a dois anos 30 anos no mercado da moda especificamente são três décadas né eu basicamente cresci aqui e criei uma identidade no mercado de interesse nosso aqui hoje né e o que eu gostaria muito de essa minha primeira fala antes de a gente olhar aí o vídeo assistir o vídeo do pegada esse cavicunha gostaria de dizer que quando a gente ingressou nessa jornada de sustentabilidade há 13 anos atrás a narrativa a conversa o debate era pouco organizado a gente teria que a gente precisou experimentar trocar criar muito corpo muito grupo muito debate muita conversa ir para campo investigar as possibilidades entender o que é o Brasil face né a sustentabilidade o que a gente está fazendo aqui no Brasil né que vinha em resposta a globalização tudo era a globalização que a gente propunha que a gente herdasse para o Brasil para a cadeia texto brasileira e eu queria abrir aqui também já um espaço para a gente falar sobre cadeia cadeia de valor cadeia produtiva que também é um conceito que a gente fala muito nos últimos anos mas ainda é de pouco entendimento do setor como um todo por quê? porque a gente começou há pouco tempo não muito tempo a fazer análises dessas cadeias de valor ou seja o que a gente eu queria fazer aqui um exercício de onde estávamos onde estamos e onde queremos chegar né a gente presta muita consultoria para grandes grupos então eu estou meio estou quase muito habituada a fazer essa pequena análise para entender o que a gente está fazendo aqui hoje né a gente estava há um tempo atrás sem nenhum conhecimento realmente dos nossos impactos a gente falou sobre o impacto aqui claro o impacto é negativo a gente conhece já as verdades inconvenientes do setor da moda a gente já sabe estamos muito mais aptos né a entender por que que essas verdades inconvenientes são de fato verdades até pouco tempo atrás eram questionadas se eram verdades ou não hoje não mais ou seja a gente evoluiu também numa questão da conscientização a gente não questiona mais os impactos negativos dessa indústria a gente já amadureceu nesse ponto né já houve uma investigação imprensa todos os setores da sociedade já nos colocaram face as nossas verdades inconvenientes então onde a gente está é num ambiente muito propício para que a gente de fato possa dar um segundo passo nessa narrativa que é medir analisar quando a gente ingressou e aí minha felicidade de poder apresentar o projeto pegada hídrica quando na 2015 por volta de 2015 cinco anos atrás a gente falou aqui né de cinco anos a gente começou a perceber que o mercado da moda é de fato a gente estava a começar a promover cálculo né ok a conversa está aí a problemática começa a aparecer as empresas começam a precisar né fazer parte dessa conversa desse debate às vezes mais caloroso às vezes menos às vezes mais escondido às vezes dentro do portão da fábrica às vezes fora a gente começou a perceber que ou começar você a calcular impacto ou então talvez a narrativa ela fosse perdida porque a moda também tem uma capacidade como a gente sabe de viralizar mensagem com pouquíssimas outras plataformas mas a gente também tem um desafio que é se aprofundar né que é deixar sair da esfera ali superficial furar a nuvem da internet furar tudo essa nuvem realmente se aprofundar e quando eu falo se aprofundar eu digo analisar e quando analisar é calcular foi ali que a gente começou a fazer cálculo de pegada de CO2 ou seja a gente parou de falar ok é uma indústria que emite CO2 mas que mais polui para falar ok quanto cada um polui qual é o tamanho da minha problemática e aí lançamos junto com o terceiro setor o movimento aquário tem um networking grande a gente trabalha há muitos anos com o terceiro setor que são instituições experts nesse tipo de inventário e a gente começou a usar esse trabalho de inventário de CO2 e disseminar esse tipo de cálculo nas empresas de moda isso de um grande efeito no segundo momento houve a crise hídrica em São Paulo e a gente se perguntou o que a moda qual é o papel da moda nessa crise aqui nessa grande crise aqui nesse grande polo varejista que é São Paulo a moda não estava na discussão da crise hídrica o movimento é claro acredita que a moda ela precisa estar em todas as instituições relevantes qualquer uma que seja não interessa qualquer que ela seja porque a gente está aqui vestido estamos aqui vestidos então a moda precisa ser um desses atores que discute a problemática e encontra soluções de forma adequada quando a gente percebeu então que não existia essa moda não estava ali fazendo parte e a moda é um repórter do seu tempo esse é um tema de palestra nossa há muitos anos foi assim que começou a equipe a era de três anos atrás a moda é um reflexo do seu tempo é um repórter fiel de sua época e a gente criou aí se perguntamos onde é que estava qual era qual eram os números os números relacionados ao consumo de água à gestão responsável do recurso hídrico na indústria e a gente não tinha esses números brasileiros nenhum número brasileiro se apresentou naquele momento eu já estou falando de 2017 2018 nenhum número se apresentou tínhamos números e usávamos números isso que mais nos preocupou na época usávamos números americanos e europeus números não nossos não brasileiros com uma bacia hídrica completamente diferente da europeia e americana com plantio completamente diferente e insetano de algodão completamente diferente do americano e do europeu ou seja apareceu ali o que é uma oportunidade na mesa anterior a gente falou muito sobre problemática solução e oportunidade e é aí que a gente entra e é aí que a moda tem uma capacidade espetacular que é de viralizar a mensagem quando a gente escolhe o mensageiro certo e passa a mensagem correta trouxemos uma empresa importante que foi uma metodologia water footprint holandesa nos unimos a empresas técnicas de terceiro setor e criamos o projeto Pegada Hídrica que a Vicunha abraçou e investiu onde viajamos o Brasil inteiro desde o plantio da matéria-prima ao algodão até o descarte do consumidor final durante um ano com análise de ciclo de vida outra ferramenta mandatória para que a gente possa de fato fazer a diferença e criamos ali o ciclo de vida do DIN e calculamos não só o consumo de água pela primeira vez no Brasil como também o impacto da água água cinza água verde água azul ou seja um momento importante então para terminar minha fala é uma pena não vou poder apresentar aqui o vídeo mas o vídeo a gente disponibiliza o link ele está aí para quem quiser ouvir como a gente conseguiu incluir os ODS a gente tem o ODS o 6 a gente tem o 12 a gente tem o 15 e o 16 a ONU eu sou embaixadora da ONU Passa Global agenda 20 e 30 que norteia as empresas e como é importante que a moda se sinta integrada nessa mudança eu acho que o grande desafio é que a gente faça parte saber que a moda faz parte dessas mudanças dessas grandes mudanças as verdades e inconvenientes a gente já sabe agora a gente precisa respirar analisar cadeia de valor com análise de ciclo de vida ACV e criar metodologias que calculem os nossos impactos para aí sim estabelecer meta de redução a gente ainda está onde estamos agora é precisando calcular é engajar empresas que investam em metodologia de cálculo e aí onde gostaríamos de estar daqui a um tempo é de fato estabelecendo meta de redução a partir de cálculos estabelecidos na nossa indústria aqui no Brasil então um enorme prazer contar um pouquinho aí compartilhar com vocês um pouquinho a nossa experiência com a questão do recurso hídrico a gente tem um grande projeto aí começando com o CO2 daqui a pouco comentário de carbono então realmente o Ecoera hoje nossa missão primordial é criar ferramentas de medição muito obrigada uma profunda gratidão obrigada e espero ter uma próxima chance aí com vocês obrigada obrigada Kiara excelente a sua fala foi rápida mas trouxe vários ODS você conseguiu fazer uma uma interação muito interessante com temas super importantes vamos para a segunda exposição da manhã por favor Júlia Vidal fique à vontade muito boa tarde a todos todas todes Tito agradeço muito o convite oportunidade de estar aqui hoje eu sou Júlia Vidal descendente negra e indígena meu cabelo é preto cabelo é afro com cachos abertos meu meu rosto é oval meus olhos são pretos minha boca é grande estou usando um batom marrom é uso é um chale como se fosse um chale né com grafismo de runiculim do Acre uso um um brinco né alongado é de arame com 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 tecido reaproveitado em branco e uso é um vestido né com uma pala preta e com tingimento natural de barro ao meu fundo tem uma estampa com elementos da natureza essa é uma uma apresentação para que todas as pessoas que tenham baixa visão né possam ou qualquer tipo de deficiência visual possam conhecer também né me conhecer fisicamente além da minha voz né essa é uma iniciativa da Relado então eu fico muito feliz por estar aqui hoje compartilhar um pouco do meu trabalho a minha empresa se chama Júlia Vidal Etnias Culturais uma empresa que trabalha com moda educação e consultoria e que cria marcas e produtos e uma forma de educação que vai valorizar a diversidade cultural brasileira eu digo que na verdade eu produzo livros roupas palestras cursos mas na verdade eu sou uma contadora de histórias e através das histórias eu venho através desses produtos também eu venho buscar conexões né que faltam que foram retiradas que foram desfeitas e a gente quando a gente fala de sustentabilidade a gente fala de reconexão né então eu venho através desses produtos através desses conteúdos que a minha empresa gera gerar essa possibilidade de reflexão né de despertar então todas as coleções elas vêm trabalhando a gente trabalha uma conscientização de uma de uma relação com o ambiente né e aí eu retiro o meio ambiente é uma fala do Davi Copenaua que vai trazer a questão dessa separação do homem da natureza e esse meio ele já traz né ele já já coloca né na primeira situação como que a gente se distanciou da natureza e como que a gente não se vê na natureza então a gente tem uma linha de tingimentos naturais onde a gente conseguiu reduzir através desse de um estudo né a gente conseguiu reduzir os impactos químicos né dessa água que era usada no tingimento das roupas a gente faz um processo onde a gente não gera lixo a gente não tem nenhum tipo de resíduo têxtil então por exemplo esse brinco que eu estou usando ele já é uma tira fininha da máquina de tecido que restou de uma coleção e aí a gente vai reproduzindo né vai criando uma série de acessórios que vão dar conta de todos os resíduos ao longo da produção então a importância da gente pensar né nessa pensar um pouco mais integralmente né não só na peça mas nessa nessa relação com o meio ambiente com a nossa sociedade então é o tingimento natural o lugar onde né o ateliê vem Casa Verde Júlia Vidal né vem trazer esse ambiente no meio da mata com um lugar todo um reaproveitamento de água da chuva enfim então a gente pensar isso eu trago muito a questão da gente reconectar com práticas e visões dos povos indígenas dos povos originários dos povos também africanos né que são povos que não tiveram essa desconexão em relação ao ambiente então todo esse pensamento ele é mais integrado ele é em ecossistema e aí a gente não tem essa fragmentação que a indústria da moda vai trazer essa fragmentação por exemplo na sua cadeia de produção né quando esse produto ele é produtizado e ele é todo separado e até mesmo as pessoas que fazem parte dessa produção de uma peça ela não consegue entender né integralmente toda essa produção ou não consegue participar né de outras etapas da produção então a gente começar a pensar uma outra forma de ver o mundo na verdade eu acho que o meu trabalho ele vem trazer ele traz a moda como uma possibilidade uma ferramenta de transformação mas muito fortemente de uma conexão né de um despertar de uma conexão que nos foi quitada que nos foi tirada ao longo desse tempo então quando a gente vai falar né da ODS 15 da vida da vida sobre a terra né a gente deve retomar né a essa conexão com a nossa atriz e aí a gente tem uma fala do do Dilmar Puri que é um filósofo indígena né da etnia Puri e que fala da separação do homem branco que a separação do homem branco da natureza gerou a grande calamidade mundial ambiental então se hoje a gente fala de sustentabilidade se a gente hoje pensa numa moda sustentável é porque justamente a gente se desconectou dessa real sustentabilidade a gente se desconectou da natureza então a proposta é o tempo inteiro a gente retornar a essa consciência de que somos natureza e que fazemos parte de um ecossistema muito maior e que na verdade a gente precisa entender e atuar né entender qual é o nosso papel e poder ativar né e ser parte desse ecossistema e não se separar porque quando a gente se separa a gente vai gerando esses grandes problemas que a gente tem visto né aí ao longo da humanidade ao longo do progresso né dessa nossa humanidade então a indústria ela vai trazer um grande impacto né a indústria da moda né a Chiara trouxe isso a indústria da moda ela já vem né refletindo sobre isso e a gente agora precisa gerar práticas então na questão da prática eu venho pensando e trabalhando muito na questão da educação porque na verdade a gente precisa dessa reconstituição desse ser indígena dessa reconstituição né desse ser que é conectado ao seu ambiente ao seu território né a compreender esses corpos que nós somos o corpo-território e que nós só só faz sentido se esse território se o nosso ambiente estiver vivo né então falar hoje aqui de vida sobre a terra é a gente também repensar a gente falar e pensar nesse mundo pós-covid né onde a gente chega e a gente sente o que foi a calamidade né que o DiMarcuri traz a calamidade mundial mundial ambiental que é essa separação é exatamente essa pandemia que a gente está vivendo é a gente entender que a gente precisa é se reconectar e pensar e reconstituir reconstituir esse ser indígena e aí o consumo né a questão do consumo que é uma outra né ODS ODS 12 que vai falar dessa dessa forma de se produzir né de consumir né que seja diferente que seja responsável né então a gente vem retomando né a aceleração né cotidiana e a questão é a gente é uma aceleração para que esse consumo né retorne né ao seu momento inicial como a gente já vinha consumindo né e o Ailton Krenak fala da questão da UCI né que a nossa a nossa sociedade está na grande UTI né e que a gente passa por uma unidade de consumo intensivo né então a gente entender que forma é essa de consumir né o que que a gente consome hoje né como que vão ser guiadas as nossas práticas de consumo a partir né desse novo olhar onde a gente entende que essa desconexão com a natureza nos gera doenças nos gera um grande impacto e que isso afeta as nossas vidas e isso na verdade coloca em xeque a nossa própria existência né enquanto seres e o que estamos fazendo aqui então esse repensar né essas formas de consumo me levou a produzir uma série de currículos para a educação né onde eu venho trazendo as narrativas afroindígenas na moda brasileira a gente entender que moda brasileira é essa que a gente faz se a gente não conhece as nossas matérias-primas se a gente não sabe lidar com o nosso ambiente né se a gente produtiza né a natureza enquanto recurso né e que a gente precisa fazer essa mudança então eu vou lançar né eu tenho dois dois novos novembro vai ser um mês muito interessante então estou muito feliz por ser a primeira fala do mês de novembro onde dois dois resultados dos nossos trabalhos que vão sair agora vão ser lançados no dia 20 de novembro né onde a gente vai lançar no Brasil Eco Fashion o livro Cosmovisões Versos Moda Qual é a sua tendência Contribuições e Proposições para uma Moda Étnica e Ética e esse foi esse livro é resultado de uma série de debates com sete grupos étnicos indígenas povos originários brasileiros falando do que que eles vêm na moda e quais seriam as proposições para que essa moda e essa cadeia pudesse produzir de forma diferente trazendo também esse conteúdo a gente vai aprofundando isso dentro dos cursos e aí a gente vai lançar também né entre o dia 20 e 22 de novembro o história que a moda não conta que é repensar a moda né a partir de uma perspectiva brasileira né a partir de todas as confluências étnicas e os resultados disso e também as cosmovisões indígenas e africanas então a gente começa a entender a moda e pensar a moda as formas de representação os conceitos de beleza e como se produzir essa moda a partir de tecnologias ancestrais que são africanas indígenas e brasileiras no sentido que o brasileiro né une todas essas etnias africanas indígenas e europeias então eu eu compreendo muito nessa necessidade que também é da OAS4 né vai trazendo a necessidade dessa educação para que a gente possa se reeducar e que a gente possa não mais precisar falar de sustentabilidade porque vai ser uma balela né porque vai ser porque a sustentabilidade já vai ser uma prática então a gente não precisaria chamar atenção para ela né então a gente de fato é ser né sermos ser ecossistêmicos e sermos seres da natureza né conectados a isso então eu compreendo que essa possibilidade de transformação através de uma educação né já que a gente está aqui na USP também falando sobre isso né de uma educação que vai trazer essa formação não só de profissionais a gente precisa de uma formação de pessoas e esses conteúdos e também essas nossas didáticas as nossas práticas para formar pessoas que vão estar aptas a fazer a transformação né e a produzir e a criar moda a partir dessa consciência do que a gente vem trazendo hoje é então isso é um pouco do que eu queria deixar aqui de 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 contribuição para a mesa e agradecer muito o o convite e que vocês me sigam aí nas redes sociais é é arroba juliavidaletnias para que vocês consigam acompanhar o que vai vir aí de proposição de mudança nesse mundo que a gente está vivendo que pede essa consciência que pede novas formas de produção pede novas formas de relação com a natureza e com o ambiente muito obrigada julia muito obrigada por compartilhar esses valores a sua vivência lindíssima muito gostoso te ouvir temos agora a última exposição da mesa uma mesa que está é uma mesa inspiradora seja bem-vinda professora doutora Suzana Barreto obrigada Lilia bom dia a todas e todos Lilia eu vou compartilhar a minha tela tá para passar uns slides isso é um projeto que nós desenvolvemos na Universidade Estadual de Londrina que em realidade é um projeto já de certo tempo que nós tentamos trabalhar com a revalorização dos resíduos têxteis por meio do design então é um projeto de pesquisa da Universidade coordenado por mim por meu colega professor Cláudio Pereira de São Paulo de Sampaio e eu vou mostrar aqui um pouco dessa nossa experiência com os resíduos têxteis o nosso problema o Fernando Pimentel ele já se antecipou falou um pouco dos impactos da cadeia têxtil no Brasil nós temos realmente quase 2 milhões de toneladas de resíduos têxteis no país e em Londrina que é a nossa região onde estamos na Universidade são gerados quase 4 mil toneladas ano de resíduos têxteis uma média de 9 quilos por habitante e tudo isso é tratado como rejeito ou vai para terros sanitários fundos de vale ou pontos de entrega voluntária uma cidade de médio pote Londrina e esse é o cenário para onde vai tudo isso então nós estamos tratando da roupa o pós-uso então o que nós pensamos foi realmente para pós-uso de tecidos pós-industriais mas principalmente a roupa então são esses os dados que a gente tem e isso custa muito para ser coletado porque muitas cooperativas que não coletam esse material acabam recebendo e tem o retrabalho de levar isso para os aterros sanitários então esse é um custo mensal para desse retrabalho né e esse é o cenário do descarte né irregular ou através da queima em pontos de entrega voluntária misturado com vários outros materiais né que não temos o destino correto porque nós o infelizmente né a cadeia têxtil não está incluído no plano de logística reversa e nós fizemos temos uma parceria com uma cooperativa de Londrina Copa e Região é parceira já desde 2017 e o ano passado eles nos pediram para realizar um desfile com as roupas que eles recebiam na cooperativa e tem tinha pena de jogar fora então roupas em bom estado muitas até com etiquetas né e nós pensamos por que não então foi realizada uma coleta dessas roupas que foram higienizadas isso foi realizado o desfile que vocês viram ali foram desenvolvidos 23 looks onde os próprios cooperados desfilaram num grande evento que eles organizaram para comemorar os 10 anos da cooperativa foi um evento lindo emocionante né eles se sentiram realmente partícipes de toda aquela história e como eles têm expertise em coleta e triagem então nós vimos isso uma oportunidade de negócio né na Copa e região elas são mais de 120 cooperados é uma parceria com nosso grupo de pesquisa de Zing design sustentabilidade e inovação e atende 88 mil domicílios e mais de 200 mil pessoas em Londrina então a nossa ideia foi criar um banco de resíduos têxteis dentro da própria cooperativa e por que criar o banco né a nossa proposta foi de criar todo um sistema de revalorização dos resíduos têxteis e pós-consumo como um novo modelo de negócio para a Copa e região que nós denominamos de banco de resíduos têxteis então o que que é o banco é coletar os resíduos têxteis pós-consumo separar esse material desmontar essas peças quando a gente chama em desmontar tirar aviamentos e tudo fragmentar o material criar novos produtos e ressignificar agregar valor a esse a esses produtos e o que que nós já desenvolvemos nós já temos um layout do banco como ele vai funcionar uma lista de todos os equipamentos que nós precisamos para funcionar esse banco um protótipo de todas essas etapas fizemos um teste de fragmentação dessas roupas pós-uso que chegam até as cooperativas e os produtos que vamos iniciar né ou desenvolver um desses produtos então esse seria o nosso layout do banco dentro do barracão da cooperativa né já existente e esse seria né todo o nosso fluxograma então como funcionaria esse espaço já existente nós não teríamos que construir absolutamente nada o material chega aqui atrás é o grande barracão que eles reciclam os diversos outros tipos de materiais que passa pela triagem higienização uma triagem mais detalhada um rápido reconhecimento de fibras onde eles são desmontados né como eu falei tirado aviamento zíperes para que possam ser a partir dessa desmontagem passar um ateliê criativo onde trabalharão seis cooperadas que vão desenvolver produtos a partir desse material ressignificando esses materiais e outro processo seria esse material ser fragmentado prensado e transformado em outros produtos então esse seria o desenho desse layout e o ateliê criativo seria um subsistema desse sistema maior o banco de resíduos textos né que funcionaria dessa forma então as cooperadas elas foram treinadas por nossas bolsistas como separar fibras de algodão um sintético fazer uma separação simples pelo menos reconhecer reconhecer uma fibra natural de uma sintética porque o 100% sintético é difícil de fragmentar por isso a necessidade de separar né então aqui para esse desfile por exemplo foram higienizadas as peças para construir as novas roupas que seriam desfiladas os 23 looks e aqui essas roupas higienizadas elas foram fragmentadas com uma máquina desfragmentadora para desfibrar e transformar isso como se fosse uma estopa né e aqui foram feitos testes de prensagem como ia funcionar essas placas e aí nós analisamos os pontos críticos do sistema e nós vimos que o o o o nosso problema maior era na retirada dos aviamentos que é manual leva muito tempo é feito com tesoura ou outro tipo de equipamento mas é um gargalo no processo e a higienização pela lavagem né que gasta muita água energia e leva muito tempo também então nós pensamos puxa por que não eliminar essa etapa né de utilizar equipamentos caros que seriam máquinas industriais água e energia então é simplesmente em tirar essas duas etapas viabilizou e tornou muito mais simples o sistema e o funcionamento do banco né e quais seriam os equipamentos e custos nós tínhamos inicialmente o investimento ideal nesse valor e um mínimo de 84 mil reais com todos os materiais necessários de acordo com todo aquele fluxograma e reduzindo né essas duas etapas de higienização esse investimento caía pra quase um terço né então foi muita diferença o que tornou possível financeiramente viabilizar então nós pensamos quais são os produtos que nós podemos desenvolver que utilizem grande quantidade de material desfibrado esse foi um critério e outro critério é que ele fosse simples e fácil de produzir pelas cooperadas que vão ter agora um treinamento já tiveram um treinamento em costura quando nós desenvolvemos aquele desfile elas mesmas costuraram várias peças então que fosse simples e fácil de produzir e que realmente proporcionasse um lucro a curto prazo né esses foram os critérios então o que que nós pensamos com essa placa utilizar com a desfibragem utilizar como mantas termoacústica né isso é bem utilizado nos Estados Unidos e no Brasil também hoje se usa bastante né pra substituir a lã de vidro que é mais cara é é tóxica não é sustentável né então seria um produto para substituir essa lã e aqui um aspecto né uma mostra de como seria seriam essas placas que claro que nós é estamos vendo tudo isso com empresas grandes construtoras e temos que fazer estudos de dimensionamentos como eles precisam né que esse material seja entregue e nós fizemos também uma estimativa de custos e se forem produzidas 200 placas de 80 por 60 por dia a cooperativa já ganharia 9 mil reais por mês outro produto que nós pensamos foi pra linha PET que não tem crise né é um mercado sempre em expansão né é um mercado PET então pensamos em produtos PET camas PET que utilizassem é uma grande quantidade de material têxtil né desfibrado e aqui desenvolvemos é um protótipo né viável e aqui seria a nossa equipe nós temos vários bolsistas Fernanda Guimel Letícia Ana Júlia Camila Ana Paula bolsista do CNPq e cada uma delas tem uma função né dentro desse grande sistema que é o ateliê criativo desenvolvimento de produtos a linha PET os produtos para construção civil e a comunicação desse banco que também nós já temos isso pronto né por quê por que que nós decidimos não higienizar essas peças porque a Lília né a nossa mediadora ela que é a coordenadora do nosso grupo também o NINTER Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Resíduos da UEL nós desenvolvemos um projeto piloto num condomínio de Londrina um grande gerador de resíduos então com esse projeto piloto a ideia é que seja replicado em vários condomínios pela cidade de uma maneira de separar vários itens entre eles os textos que já deveriam ser colocados separadamente higienizados então por isso eliminamos essa etapa da higienização e estamos a nossa intenção é realmente poder implantar isso ainda esse ano né e aqui queremos isso é o que nós pretendemos com esse projeto com a Copa Região começando implantar nessa cooperativa priorizar o banco prioriza né as três dimensões a sustentabilidade ambiental a social a geração de renda e econômica e iremos implantar isso na cooperativa né então falando das três dimensões ambiental social e econômica entramos também na política e nós tivemos aqui o professor Eduardo Suplicy a vereadora Soninha Francina não sei se ela está aí então o que que seria importante também para viabilizar né programas públicos apoio público também para viabilizar esses projetos eu vou descompartilhar a tela agora então parabéns então as palestrantes pelas lindas exposições e explanações vocês compartilharam ideias experiências que transcendem o modelo usual de produção da moda e realmente nos inspiram né muito positivamente eu gostaria de fazer uma primeira pergunta para as expositoras a professora Suzana deve estar entrando daqui a pouquinho novamente e eu peço que o tempo de resposta seja de até cinco minutos porque nós temos outras perguntas também de outros participantes então a primeira pergunta para as três expositoras é como que as pequenas e micro empresas da cadeia têxtil e indústria da moda podem realizar ações que possibilitem atender os ODS na dimensão ambiental poderemos começar pela Chiara obrigada obrigada nossa obrigada pelas apresentações muito inspirador o Ecoera tem uma agenda positiva você acabou de falar sobre uma professora Lilian falou aí sobre inspirar positivamente a gente acredita que a agenda positiva no mercado de moda nesse momento ela é muito muito importante acho que os ODS também a gente fala muito sobre agenda positiva a gente fala muito com comunidades tradicionais também escutando a Júlia falar com tanta consistência tanta propriedade tem muita força muita potência obrigada Júlia bom pela nossa experiência na moda quase 30 anos de sustentabilidade 13 anos fica claro que as pequenas empresas tem muito mais facilidade de implementar a prática de impacto positivo essa é a verdade porque a natureza das positividades ela é menor ou seja o impacto também negativo é menor e dá para fazer essa análise primeiro dividindo os quatro pilares ambiental social econômico cultural a gente propõe e isso criamos e amadurecemos uma metodologia que era já há cinco anos justamente alinhou muito com a agenda onde a gente de fato cada empresa 98% muito pequenas no Brasil e os 2% de grandes grupos e a gente trabalha com esses dois povos tem pouquíssimas médias empresas no nosso Brasil a gente sabe disso então assim as pequenas tem uma enorme vantagem não só de implementar essas práticas de impacto positivo ou analisar essa cadeia de valor que ela é menor tem um número menor de fornecedores às vezes pequenas empresas são familiares e familiares na cadeia de valor ou seja é mais fácil rastrear é mais fácil fazer essa análise é muito difícil diante de grandes grupos grandes grupos de moda quando você vai de fato olhar abrir seus processos produtivos e olhar lá desde o plantio a produção da matéria-prima até o descacho do consumidor final às vezes você tem uma análise no mínimo de um ano com três consultorias externas para conseguir fazer essa análise ao passo que uma empresa pequena ela faz isso com muito mais agilidade a gente tem visto aliás pequenas empresas inspirarem as grandes empresas pequenas empresas são mais contemporâneas mais rápidas mais antenadas mais digitais ou seja o pequeno hoje ser pequeno hoje é muito interessante não só porque de fato você consegue calcular com mais eficiência esses impactos mas impactar positivamente todo o mercado a gente consegue fazer mesmo em empresa pequena muito barulho na internet o barulho da internet que a gente faz espalha a gente fala boas mensagens o Equair a gente gosta muito de falar consumidor final quando a gente espalha boas mensagens sobre o planeta quando a gente reverbera boas notícias sobre o meio ambiente sobre comunidade então as pequenas fazem isso mas as grandes empresas a gente tem às vezes uma dificuldade de ter um lugar de escuta porque já estão tem uma uma pressão tão grande do dia a dia mesmo empresariado corporativo que o lugar de fala ele é imposto então tem pouco lugar de escuta espaço de escutar as pequenas empresas podem escutar isso é tesouro gente isso é capital econômico então eu eu queria tirar esse mal entendido que as pequenas não conseguem ser sustentáveis é o contrário as pequenas conseguem com mais agilidade e mais potência não quer dizer que a gente não precisa impulsionar os grandes grupos que a escala está lá e hoje a gente precisa falar com a escala a gente adora criar lindos projetos modelos pequenos quase uma um tesouro de novo que a gente tem o maior orgulho de implementar mas a importância agora é empurrar pressionar os grandes players desse mercado a de fato começar precisa começar fácil não é custoso muito que a gente chegou hoje depois de algumas décadas de descaso por não saber por não querer enfim não interessa qual ser que eu estou em ter coagido convencido não interessa qual mas a gente entender que agora precisa entrar em ação esse entrar em ação se falou em ESG Environment Social Governance capa do jornal Amazônia 4.0 os assuntos estão todos lá quem tiver os grandes quem tiver mais investimento mais visão de mundo vai começar ou já começou sei que na agenda tem aí algumas empresas de moda que já são membros do pacto já tem os ODS na sua cadeia de valor e isso agiliza porque o consumo do final a gente só existe hoje aqui enquanto indústria texto se esse consumidor comprar essa calça jeans essa calça branca obrigado então na verdade essa cadeia de valor esses erros sistêmicos tudo isso que a gente propõe aqui não é mais uma história da carochinha é uma verdade que as empresas que estiverem já prontas para abrir essa conversa e incluir consumidor final tem que incluir porque a gente não sabe o que eles querem a gente não tem mais eu por exemplo a gente precisa ouvir toda hora essa geração Z e instruir essa geração Z voltando aos pequenos é de muita potência o lugar de ação que tem uma empresa pequena de moda no Brasil hoje então olha bom trabalho para vocês porque tem um espaço aí grande para funcionar bom então vou contribuir um pouquinho com a fala da Chiara essa questão realmente que ela trouxe da diferença eu digo eu faço uma analogia do que é movimentar um navio você colocar um grande navio numa direção você mudar a direção é muito mais lento do que a gente fazer então essa é a relação entre o pequeno e o grande eu faço parte de um grupo que se chama Nossa Moda Sustenta e aí a gente vem trazer justamente essas falas diversas de pessoas de pessoas de vários pontos da cadeia de produção da moda buscando trazer a sua perspectiva sobre a moda para que a gente a partir desse de gerar um novo vocabulário a gente possa repensar a moda e as práticas e na verdade esse grupo ele vem trazendo essas várias vozes que estão muitas vezes participando desse processo todo da cadeia produtiva e que estão dentro dessas grandes empresas mas que muitas vezes não são ouvidos então tem esse processo que a Chiara falou do ouvir que vem tanto internamente de você ouvir as pessoas que fazem parte da empresa fazem parte da produção e também ouvir o consumidor porque a gente tem uma cadeia a gente tem 95% da moda brasileira é produzida para o mercado interno e a gente tem uma moda que ela se remete ela se estabelece enquanto padrão enquanto tendência o tempo inteiro em relação ao internacional então isso é uma grande a gente tem uma dificuldade também de entender o corpo brasileiro e enfim as falas a gente tem um estudo um estudo do Instituto Locomotiva que fala que 82% dos consumidores negros não se veem representados e que 72% desses consumidores gostariam de ser ouvidos então isso que a Kiara trouxe é muito importante e aí dentro dessa dos pequenos a gente consegue entender mais o ciclo de vida do produto e aí a gente consegue e aí a gente pode pensar desde da matéria-prima de conhecer a matéria-prima os processos pelos quais essa matéria-prima vai passar ou de que forma a gente vai estabelecer como eu falei aqui do tingimento como que a gente vai estabelecer alguns tipos quando eu falo das tecnologias ancestrais quando a gente vai trabalhar com outros tipos de fibras que tem no nosso ambiente então a gente também é trazer métodos de conhecimento de povos originários que sabem trabalhar com outros tipos de fibras para trazer e poder fazer essa inovação e poder introduzir isso em termos de processos e a gente tem a questão de ampliar o ciclo de vida dos nossos produtos eu por exemplo tenho um trabalho que se chama renovação renova ação onde o consumidor enfim que tiver comprado uma peça Julia Pidal ele pode trazer de volta mostrar qual é a questão qual é o processo a gente faz inclusive uma oficina onde ele participa da resolução das questões para que essa essa peça possa voltar ao armário e ela possa ampliar o seu ciclo de vida se no caso não quiser a pessoa não quiser mais estar com a peça a gente consegue passar por um processo interno de renovação daquela peça e novamente ampliar o ciclo de vida dela e trazer novamente ao público de uma outra forma e essa eu acho que as pequenas empresas também tem tido um trabalho importante também na questão dessa educação do consumidor antes eu falei na minha trouxe na minha fala a questão da formação do profissional mas tem esse justamente esse poder que o consumidor traz enquanto exigir práticas de mercado exigir mudanças então que esses produtos eles também venham com todo um processo de transparência de conscientização eu busco lançar produtos sempre com conteúdos sempre com dinâmicas com oficinas para que a gente nesse processo do consumo haja um momento de reeducação desse consumidor para que quando ele for consumir ele vá buscar um produto que tenha que seja feito a partir dessas práticas diferenciadas eles naturalmente depois dele passar por todo esse processo ele já vai buscar essa etiqueta que vai trazer um minuto obrigado ele já vai buscar esses referenciais do que ele ouviu em termos de processos de produção de matérias-primas de quem produziu essa peça então essa conscientização também é muito importante e os pequenos também tem esse papel que eu vejo interessante na questão da educação do consumidor Obrigada Júlia e Chiara professora Suzana nós estamos discutindo aqui e a pergunta para você é como as pequenas e microempresas da indústria da moda podem realizar ações que contribuam para atender os ODS na dimensão ambiental Ok desculpe caiu aqui veja tem muito a se fazer na concepção em pensar a moda que parte desde a concepção do produto mesmo propriamente dito né então já na concepção do produto pensar em ciclo de vida de produto né da onde vem essa matéria-prima qual os impactos ambientais dessa matéria-prima processo produtivo enfim a distribuição o consumo e o pós-uso desse produto né então já isso já é um bom começo né repensar a concepção e desenvolvimento de produto né e quando eu apresentei o nosso projeto né como nós pensamos em diminuir os impactos ambientais de todos toda essa roupa né que é jogada fora que vão parar nos lixões que acabam diminuindo por exemplo o ciclo de vida dos aterros sanitários que tem um custo altíssimo né e nós consumidores contribuintes pagamos por tudo isso né e os tecidos eles acabam entupindo os dutos de churume dos aterros então é um problema muito sério né então quando a gente pensa né em diminuir esses impactos o que fazer com tudo isso nós que desenvolvemos produtos de moda que estamos na academia pequenas empresas ou grandes geradores de fast fashion também são responsáveis né então como desenvolver modelos de negócios que promovam desenvolvimento econômico e bem-estar social né então nós temos que pensar na questão ambiental econômica e social também porque elas não podem estar dissociadas e lá no final da minha fala que cortou que eu ia até reforçar um pouquinho isso que ia ter um minutinho pra falar da importância de políticas públicas né como a política nacional de resíduos sólidos que foi criada em 2010 né e porque não existe uma logística reversa pra cadê a texto pra indústria da moda né é quando se produzir por exemplo lá no ateliê criativo da do modelo de negócio com as cooperadas né pensar em contar a história desse produto como ele foi produzido da onde ele veio né que é agregar valor a esse produto né pra que as pessoas estejam conscientes do produto que elas estão comprando né porque que ele vai ela vai comprar por exemplo aquela manta a grande consultora manta de tecido desfibrado e não a de vidro né então fazer essas comparações né em que que vai estar ajudando né então eu acho que modelos de negócios sustentáveis economicamente ambientalmente socialmente são muito importantes né obedecendo também trabalhando com a logística reversa então essas pequenas empresas tem como por meio do design também repensar a concepção do produto um minuto um minuto tá acabar também contribuindo né na diminuição desses impactos ambientais e principalmente na construção de um público um consumidor mais consciente né que sabe o que consome porque consome e o que ele procura no produto né eu acho que isso já seria um bom começo se nós conseguimos isso obrigado Suzana é bom tem mais algumas perguntas aqui que o pessoal tá participando bastante uma pergunta pra Kiara como está a adesão das empresas ao programa moda pela água as empresas estão as empresas que são guardiãs estão desenvolvendo suas cadeias de suprimentos medindo e comunicando aos consumidores excelente pergunta excelente pergunta que me me deixa confortável também num lugar de consumidor afinal a gente costuma dizer que quando eu deito a cabeça no travesseiro à noite eu sou CPF né CPF igual a qualquer outro consumidor porque eu compro e quando eu acordo de manhã eu me visto ser em PJ aqui na Coera e trabalhando com as empresas a APA para falar moda pela água ela surgiu depois do projeto pegada hídrica que é esse vídeo que talvez a gente veja hoje aqui a necessidade de abrir agenda para discutir recurso hídrico então a gente precisou começar do começo esse é um exercício também do mercado da moda a gente precisa começar do começo a gente tem ainda muito por um MO um modo de operação um pouco antigo do imediatismo quando a gente fala de meio ambiente a gente não pode querer resultados imediatos se a gente não está olhando de fato para a problemática então olha só o projeto pegado a dica Vicunha pela primeira vez no Brasil a gente detectou que não existia estudo nenhum sobre reconstruído nenhum ok conseguimos então uma empresa olha só o papel das empresas grandes empresas a Vicunha investiu nessa pesquisa que foi para o mercado primeira vez que a empresa abre não só para o umbigo corporativo mas abre para o setor começa aí o DS17 que é o meu preferido que não é na toa que ele é o último que são as parcerias para estabelecer todas as metas anteriores que são os 16 anteriores então Vicunha investe a gente conseguiu pela análise a TV com empresas parceiras Water Footprint detectamos que em média numa calça de uso do Brasil a gente consome 5.197 agora 5.196 5.196 litros por calça em média desde o pontil do algodão até o caixa do costume do final pela cadeia de valor da Vicunha esse projeto abriu a necessidade de incluir empresas para conversar sobre recurso hídrico porque nenhuma delas tinha uma agenda aberta para falar sobre água que é um recurso vital não só para a nossa existência que a gente óbvio a gente sabe mas a gente sabe olha só aqui eu estou em São Paulo eu não estou com crise hídrica ainda e eu sou uma privilegiada eu posso lavar minhas mãos e me proteger da Covid-19 mas muita enorme parte da população não tem acesso a água limpa nem esse acesso ou seja para mim água hoje agora com vocês não é uma questão estou tomando minha água aqui para uma empresa de moda é uma questão porque isso é sobrevivência do setor também ou seja quando a gente une empresas competidoras isso também foi inovador disruptivo colocar empresas concorrentes para falar sobre tecnologias próprias a elas ao próprio umbigo corporativo ou seja a gente começa a quebrar aí muros e criar ponte e isso é uma grande meta nossa também não é coerra ou seja para responder bem praticamente a gente tem seis grandes empresas dentro da plataforma Moda pela Água são guardiãs da Água na Moda elas são signatárias a gente se encontra mensalmente com mentorias a gente promove discussões assim realmente mentoria para abrir a cadeia de valor é começar do começo dizer ok tem empresa que não tinha comitê de sustentabilidade a gente implementa comitê de sustentabilidade cria às vezes colabora com template de departamento a gente está falando do começo a gente está falando do começo a gente está ainda numa maturidade nesse tema todo de sustentabilidade os pequenos grupos os pequenos coletivos a gente consegue eles são muito ágidos por isso a pergunta anterior foi tão importante a gente fala ditou um pouquinho o caminho aqui as grandes empresas essas grandes signatárias que hoje a gente se especializou em grandes grupos em grandes empresas com a nossa equipe eles têm um tempo a gente precisa primeiro engajar todos os departamentos de uma grande empresa que é quase uma cidade é como se tivesse que engajar uma cidade para implementar um projeto de gestão hídrica então a pergunta obrigada então a resposta é sim a gente abriu a agenda isso é enorme abrir a agenda pensa só abrir a sua agenda para discutir um assunto que você não está acostumado é de um esforço gente monumental então essas empresas abriram a gente rapidamente criou por exemplo preciso falar porque é lindo esse projeto com a Marisa a Marisa incluiu Vicunha e a BR o Dando Brasil Responsável e a gente criou uma coleção com o selo a moda pela água a coleção vendeu já triplicou vendeu uma rapidez enorme pré-pandemia e recentemente essa é uma excelente notícia que eu tenho que contar em alguns webinários que a gente promove aqui na rede desde o começo da pandemia em quarentena uma moça não sabia que a moda pela água era um projeto de ecoera estava relatando para todos os outros quase mil participantes do webinário que tinha comprado uma calça jeans que tinha um selo sobre a moda pela água e ela escolheu aquela calça em detrimento da outra por essa preocupação com o recurso hídrico e aí eu tive uma sensação que a gente está caminhando para algum lugar ou seja este consumidor já consegue se comunicar de fato com o projeto lá atrás na cadeia então olha só estamos em processo evolutivo não tem resposta pronta obrigada não tem PDF no Google que basta para a gente ser sustentável sustentabilidade não é um destino não chega em lugar nenhum é uma jornada diária e é uma maravilha que estamos todos aqui colaborando porque hoje mesmo e parabéns novamente professora Francisca expandi hoje aprendi horrores com a professora Suzana com a Júlia e a gente tem que estar sempre aprendendo para poder continuar esforços contínuos aí seguindo os ODS e implementar práticas de impacto produtivo e sim políticas públicas a professora Suzana falou muito bem sem elas realmente a gente vai chegar numa hora onde a questão do redir do texto então gente ela é seríssima seríssima obrigada obrigada Chiara tem uma pergunta aqui para a professora Suzana da professora Rita da Universidade Estadual de Minas Gerais e Belo Horizonte ela parabenizou pelo lindo trabalho e ela pergunta aqui Suzana como você acredita que esse processo de revalorização dos tecidos aumenta a autoestima e valoriza os catadores esse processo ajuda no espírito de cidadania de inclusão dessas pessoas que normalmente são marginalizadas uma ótima pergunta Rita olá Rita olha nós acreditamos que valorizar os catadores começar com o trabalho com os catadores imagine se eles não existissem no país como seria nosso lixo sem a separação então por que que nós escolhemos uma cooperativa essa é uma cooperativa modelo em Londrina que realmente trabalha como cooperativa sem patrão né e nós tivemos a experiência com eles do desfile que organizamos com eles eles desfilaram na festa de 10 anos eles se sentiram extremamente se tornaram visíveis para a sociedade né porque normalmente a pessoa joga roupa lá junto com lixo comum como eles recebem sujo até com etiqueta muitos novos né e não se dão conta então utilizar esses catadores nós percebemos que com esse trabalho do projeto catamodo desfile elas se sentiram super valorizadas e queriam continuar trabalhando com isso queriam fazer mais desfiles e nós pensamos assim não a questão não é continuar fazendo desfiles né isso foi um um evento que foi realizado mas como desenvolver um modelo de negócios para que a cooperativa que é está diminuindo bastante a renda delas agora com o covid principalmente dos recicláveis e tudo como aumentar a geração de renda de trabalho dessas cooperadas né e a partir do momento que elas vão trabalhar criativamente elas vão interferir junto com as nossas bolsistas nós vamos orientar em alguns produtos né com o olhar do mercado partindo da Lilian que é da área da administração da Marli que vão nos ajudar em realmente que esse modelo de negócio seja viável com os custos que a gente apresentou porque qualquer modelo de negócio se ele não for sustentável economicamente ele não faz sentido né então realmente se trata de valorizar as cooperadas os trabalhadores de material reciclado com um material que até então eles mandavam para o lixão para o aterro sanitário então nós vamos até fazer uma oficina agora com eles para que todos participem os mais de 120 cooperados e desenvolvam produtos para sensibilizar da importância desse material têxtil né nossa como ele é valioso eu posso criar isso aquilo aquilo né em vez de as seis cooperadas que vão trabalhar no ateliê criativo né isso integra as pessoas valoriza socialmente culturalmente né porque nós vamos desenvolver também uma etiqueta com toda a história daqueles produtos que vão ser desenvolvidos agora temos os protótipos que a pessoa que compre ela possa rastrear toda aquela história que fique o registro daquele produto como a Kiara falou agora né aquela moça comprou a calça jeans por aquela etiqueta porque ela viu que aquela calça jeans tinha algo diferente da outra né então esse consumidor para esse consumidor o produto vai fazer a diferença né eu tenho um cachorro por que que eu vou comprar uma caminha pet de 150 reais por exemplo 200 se eu posso comprar uma cama feita pela cooperativa né que eu até esqueci de falar nós temos também uma grande empresa em Londrina parceira desse projeto que vai doar direcionar todos os resíduos de jeans que são extremamente valiosos já saem limpos a produção para a cooperativa né porque ela realmente quer fechar o ciclo o interesse dela em fechar o ciclo produtivo dela que realmente seja sustentável ela parte da matéria-prima até o pós-consumo né que que está certificando a empresa então eu acredito muito nessas parcerias né com grandes empresas pequenas empresas políticas públicas né nós da academia né fazemos mas precisamos de todo o resto né para realmente levar a cabo e implementar o projeto a única coisa que nos salta agora é a questão do recurso econômico é muito pouco então se uma grande empresa fast fashion por exemplo 30 segundos se interessar nós já teríamos como iniciar já amanhã a implementação desse modelo de negócio obrigada obrigada Rita obrigada Suzana temos mais uma pergunta aqui ó para a Júlia da professora Fabiana Mendes de Uberlândia Júlia obrigada por nos ensinar como nos apresentar para as pessoas com baixa visão e deficientes visuais a pergunta é você concorda que este momento de pandemia o mercado da moda em especial as organizações estão aplicando seus investimentos em produtos com maior consciência ambiental qual a sua leitura sobre este momento obrigada pela pergunta bom essa contribuição na verdade vem do Rileb eu passei por alguns laboratórios também a Rileb vem fazendo também um trabalho de trazer a voz de pessoas que têm deficiência vários tipos de deficiência física e fazer o contato com pessoas dessa cadeia de produção da moda para que justamente a gente possa alterar modelagens enfim uma série de propostas para que a gente possa fazer uma moda mais diversa e aí se fala desse design universal então também passo os créditos aqui para a Rileb em relação a esse momento eu acredito que a gente viveu esse momento de recolhimento que foi o momento onde a gente revisou os nossos valores e aí tem a ver com os nossos valores enquanto ser humano aqui existente nesse momento nesse espaço e também os valores do que a gente vem fazendo para a nossa sociedade então de que forma a gente vem se relacionando com essa sociedade então eu internamente respondendo pelo meu trabalho uma série de mudanças vem sendo colocadas em prática e de fato esses lançamentos eles já são resultados dessas mudanças internas pelas quais eu passei e as pessoas também tiveram uma relação acho que os consumidores tiveram essa relação de reflexão em relação ao consumo delas porque na pandemia se reduziu muito o consumo e agora a gente é instigado novamente os publicitários enfim os primeiros que começaram a trabalhar nesse retorno foi justamente as pessoas de mídia de publicidade para que nos trouxesse que nos reativasse a vontade de consumir porque a gente entendeu que a gente não precisa de grande parte do que a gente tem hoje e que na verdade o que a gente tem está muito relacionado com a sociedade então se a gente não encontra essas questões materiais se a gente não encontra o outro a gente não precisa mostrar para o outro o que a gente tem e aí vai passar pelos valores filosóficos que constituem a nossa sociedade enquanto ética e moral então eu acho que todos nós estamos passando por isso é uma grande possibilidade da gente repensar de fato enquanto consumidor como que a gente quer consumir no que a gente quer colocar o dinheiro em termos de um recurso que vai circular quando a Suzana vem falar a empresa fast fashion que quiser fazer parte dessa mudança dessa transformação que eu estou propondo agora ela pode um baixo investimento e ela pode fazer parte dessa mudança é exatamente isso é onde a gente coloca quando a gente gera esse capital a gente alimenta o que? que tipo de mudança a gente está alimentando a gente está retroalimentando no nosso ecossistema para que continue vivo então eu acho que essa questão dessa leitura dessas etiquetas dessa mudança de hábito de consumo e dessa mudança de relação com o mundo e com a natureza e com o nosso ecossistema que é vivo social também enquanto sociedade a gente tem que levar em conta e esse é um momento muito importante um momento de virada de chave a gente está tendo uma oportunidade para colocar para implementar essas práticas a partir do momento em que a gente teve esse momento de reflexão e de enclausuramento que gerou essa grande reflexão então agradeço por essa pergunta para a gente ressaltar a importância que tem da gente buscar as práticas para essas mudanças que a gente quer ver no mundo Obrigada Júlia tem uma pergunta aqui para a Chiara a pergunta o texto diz sou a Ana Carolina e gostaria de perguntar como nós podemos participar desta pesquisa de campo para cálculos que a Chiara citou Obrigada Carolina essa pesquisa de campo são metodologias que empresas que tem um background técnico elas tem aí uma expertise já de muito tempo onde passa por um cálculo gente inventário por exemplo cálculo de CO2 que ficou até bastante trivial hoje em dia é um inventário é um acesso é um questionário que você manda aí e depois você pode escolher uma instituição do terceiro setor para compensar neutralizar agora até um desafio como a moda ela viraliza a mensagem como pouquíssimas outras a gente tem aí às vezes uma banalização até das ferramentas tem que ter muito cuidado com isso quem calcula porque é expert em metodologia de cálculo isso aí a gente tem instituições renomadas que tem aí uma expertise de décadas para chegar até hoje e falar olha a gente pode calcular a gente compensa e já tem uma certificação então a gente está nesse momento lembrando que é um momento de evolução um momento de transição muito se falou hoje virado de chave a Júlia acabou de citar a gente está nesse momento onde as informações estão à disposição cuidado porque a gente tem pouca metodologia ainda a gente tem pouco número ainda temos sim então eu sugiro paciência sugiro calma tolerância serenidade para que a gente possa pedir para que essas grandes empresas que a professora Suzana estava aí falando que eu acho que elas precisam sim ter mais acesso a esses projetos mas que elas possam investir também em metodologias que elas que detêm um grande capital então são elas que também vão investir nessas grandes metodologias ou seja para fazer parte desse trabalho de campo sugiro fazer parte de alguma empresa que trabalhe com metodologia alguma instituição no terceiro setor que seja expert no assunto a gente trabalha com a Iniciativa Verde a gente já fez um trabalho bacana com a Sérima Atlântica então o terceiro setor ele é incrível porque ele tem expertise de campo porque a gente precisa também cada um sabe cada um tem o seu papel na sustentabilidade meu grande querido Ricardo Guimarães nós tínhamos há quase 15 anos atrás disse isso para mim e eu venho descobrindo e renovando o meu propósito aqui com o meu papel mas então se aproximar de instituições do terceiro setor emprego setor público sociedade civil academia que a gente está falando que são setores instituições experts em algum tipo de assunto aí sim porque em momentos como esse de evolução que a gente não toma um cuidado com a transparência as informações a gente se perde ou mais acho que alguém falou que a gente perde tempo que a gente vai seguir num caminho que meu Deus não corri de rota e corri de rota como a Julia falou com um grande navio é complicado corri de rota pequenininho aí eu volto com a primeira pergunta é bem mais fácil obrigada obrigada Kiara professora Suzana tem uma pergunta aqui para você gostaria de saber se esse modelo de negócio poderá ser aplicado em outras cidades sou de São José dos Campos tenho interesse em trazer para a cidade ok ótima pergunta até queria complementar ali a pergunta anterior que a Ana comentou como é complexo o análise de ciclo de vida do produto existe uma ferramenta para quem não está em grandes empresas que é a CimaPRO que quantifica ciclo de vida de produto que é bem complexo tem muitas questões para serem quantificadas e analisadas mas é um software CimaPRO existe a versão acadêmica e a outra versão paga bom a pergunta de se ele é possível ser replicado sim a nossa ideia é realmente que ele seja passível de ser replicado pelo Brasil pensando em cooperativas né porque inclusive nós estávamos pensando num espaço específico e vimos que puxa por que fazer um espaço específico que vai requerer um imóvel enfim vários outros gastos se as cooperativas já tem essa expertise em separar materiais então vamos revalorizar os materiais textos que chegam lá para se ter ideia no Brasil por segundo um caminhão cheio de têxteis de roupas é enviado para os aterros sanitários é muita coisa no Brasil né então imagine que se cada cidade junto com as cooperativas com o município tivesse realmente um banco de resíduos têxteis ia gerar renda para essas cooperativas bastante renda inclusive né porque hoje o valor materiais também estão diminuindo então eu acho que todos teriam grande ganho município os aterros teriam ciclo de vida mais longo e as cooperativas teriam um leque de opções muito maior de ampliação de renda para os cooperados e nós podemos ajudar daí se você quiser fazer no seu município e tudo com tudo que a gente já pesquisou já bateu a cabeça enfim se nós pudermos ajudar será um prazer tá bom obrigada professora vou finalizar a mesa agora acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta e é muito interessante porque essa mesa foi muito rica muitas reflexões proposições olhares essenciais para uma sociedade mais justa e ambientalmente sustentável e nós passeamos por vários ODSs aqui desde a erradicação da pobreza eu fiz um apanhado aqui ODS 1 a inovação na indústria e na infraestrutura ODS 9 cidades sustentáveis ODS 11 consumo e produção responsável ODS 12 ação contra as mudanças global do clima ODS 13 inventário de emissões que a Chiara colocou Vida na água ODS 14 17 parcerias e meios para implementação ODS 17 então nós temos fizemos um passeio por um grande número de ODSs e assim a minha a minha colocação final é de agradecimento às palestrantes as falas foram incríveis agradeço imensamente pelo aprendizado e a professora Tita pela oportunidade que possamos ajudar a construir um futuro mais sustentável e nós temos aqui exemplos lindos de que é possível professora Tita com você Muita gratidão às professoras a Júlia também professora a Chiara uma pessoa muito importante dentro da nossa cadeia dentro da sustentabilidade indústria da moda então o que eu queria falar um pouquinho é do quanto é importante a gente olhar para o meio ambiente né e eu gostaria de pedir agora ao Sérgio para que desça o filme Sérgio da professora Chiara Sérgio 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 hoje eu acho que está faltando para todos nós é internalizar o conceito ou dar o valor da água felizmente que o Tama hoje é a capital do rio mas a gente paga um preço caro na poluição hoje o rio é 100% poluído o que acontece no Brasil sempre teve isso como o país da água que a água é abundante que tem muita água que os rios são caudalosos que não falta isso não é verdade o século XX ele é conhecido como o século dourado da água o século XXI ele pode ser considerado o século da escassez por uma razão água e clima são indissociáveis a moda sempre foi um repórter do seu tempo uma fotografia fiel de uma época e a moda hoje não precisa falar sobre água existe uma relação direta entre a moda escassez de água e toda a forma de produção e quem é melhor do que o jeans para protagonizar essa conversa para produzir uma calça jeans 30 litros 5 litros eu acho que uns 150 200 10 mil litros 15 mil litros chega de achismo a sustentabilidade ficou na moda então para a gente falar sobre um assunto tão sério quanto a água a gente precisa se aprofundar no tema e buscar conhecimento científico e a Vicunha Texto abriu suas portas e investiu nesse estudo que é compartilhado e para todo o mercado a metodologia de pegada hídrica o interessante é que ela é uma metodologia então ela tem critérios técnicos bem definidos isso permite que você por exemplo um número obtido hoje possa ser comparado com o número obtido por esse mesmo método daqui a um ano ou dois a pegada hídrica ela está relacionada com a água necessária para você produzir determinado produto como por exemplo a calça jeans e a pegada hídrica ela considera o uso de água em cada uma dessas etapas nosso principal objetivo com esse projeto é levar consciência para cada um desses players da cadeia produtiva e a pesquisa pode contribuir muito a isso e as empresas tem que investir em pesquisa as organizações elas têm que começar a pensar realmente no seu papel no seu compromisso você minimizar o impacto de seus processos dentro dessa indústria da moda e desde o nascimento da Vicunha o uso consciente da água é um tema importante dentro da indústria é mais do que necessário a gente ter não só a consciência e realmente fazer a prática de trazer inovações do processo inovações de equipamentos inovações de produtos que realmente tenha essa consciência de redução e maximização do recurso tão escasso que a água nós temos um sistema aqui na empresa que a gente aproveita a água de chuva tanto de telhado quanto da chuva que cai nas ruas a gente capta por uma lagoa nós temos na realidade duas unidades essa captação nós reaproveitamos toda essa água que cai dentro da fábrica em todas as áreas sejam áreas de telhado ou áreas de arruamento então essa é uma das ações principais outra ação é a questão da reciculação onde é possível no processo o reaproveitamento de água ao longo desse estudo a gente descobriu que algumas empresas já estão buscando soluções e já tem boas práticas em relação ao uso da água na moda e com o projeto Pegada Hídrica a gente tem certeza que uma empresa vai inspirar a outra e assim a gente vai promover a transparência em toda a cadeia da moda existe uma demanda mundial que vem do consumidor lá na ponta uma preocupação com relação a boas práticas a questão ambiental as relações de trabalho e a adoção das melhores práticas de produção isso chega na roupa e chega nas grandes redes de distribuição nós temos seis tanques de tratamento biológico nós não usamos química nenhuma o tratamento é todo feito com bactéria e a gente reutiliza essa água ela volta 100% para a lavanderia hoje nosso índigo ele é lavado e só para você ter uma ideia 80% da água que é usada no processo de jeans ela é toda através de reuso com o ozônio a gente trabalha eliminando a pré-lavagem que é uma desengomagem da roupa e a gente trabalha com ela no meio do processo para eliminar a água e acaba economizando de 20 a 30% de água por processo é fundamental o entendimento que o uso consciente da água na moda e principalmente a gestão responsável do recurso hídrico é uma responsabilidade compartilhada todos os envolvidos no ciclo de vida do jeans precisam se engajar essa causa esse movimento é de todos nós essa pegada hídrica eu acho que com certeza vai ser o X para a união porque nós sabemos que a água cada dia está mais escassa então a água vai ficar mais cara a água está sendo utilizada de uma forma não tão regular e eu acho que isso tudo vai fazer com que realmente as lavanderias procurem se formar mais a confecção procura se formar mais o estilo procura se formar mais você conhecer o que se gasta de água numa calça que você usa é muito importante porque quem mora na cidade por exemplo não sabe que aquela roupa que você está usando gastou bastante água desde o plantio do algodão lá no meio rural passou pelo processo de tesselagem passou pelo processo de transformar o algodão em fio depois o fio em tecido e depois a própria empresa de confecção e até chegar em casa que acaba que as pessoas não sabendo de onde vem a água de direito enquanto se gasta acaba usando a roupa e lavando desnecessariamente acho que eu lavo demais minhas roupas eu acho que eu lavo demais minhas roupas sim, as vezes eu uso uma vez e não penso só jogo no texto e quando eu vi dava pra usar de novo eu acho que eu lavo demais cerca de duas a três vezes por semana eu acho que eu lavo demais minhas roupas na verdade somos todos consumidores finais então se a gente tiver informação e conhecimento a gente pode se engajar se comprometer em reduzir o consumo da água e a gente pode se tornar agente de mudança de transformação acho que assim a conscientização da população do consumidor final é importantíssima pra que haja uma cobrança também em relação àquele teu concorrente que não está preocupado com o meu ambiente então eu vejo que a conscientização hoje pro consumidor final é a principal porque ele que vai cobrar da marca a marca vai cobrar da lavanderia a lavanderia vai cobrar da teixo então assim tudo vai começar do consumidor final então é muito importante você ter esse projeto esse trabalho pra ter uma referência do que se consume de água e ter noção do que se pode economizar e nisso se coloca também uma questão importante que é justamente o consumidor saber que ele é responsável pelo volume de água que utiliza e aí você já parou pra pensar em quantos litros de água são gastos na produção da calça jeans que você está usando? Uma causa que a Vicunha abraçou por acreditar na importância disso pro mundo pro planeta e também para a cadeia teixo Muita gratidão a essa mesa de mulheres preocupadas com a cadeia teixo com a questões de sustentabilidade da cadeia teixo foi muito bom ouvi-las ouvir a Júlia ouvir a Kiara ouvir a Suzana e esse fechamento maravilhoso da Lilian então agora eu vou dar início à próxima etapa que serão as apresentações nós teremos apresentações de três pesquisas vou chamar a Margot e vou dizer para vocês que façam as suas perguntas para os autores pelo e-mail i-e-a responde arroba usp.br a Margot chamará os pesquisadores e o professor Jefferson fará a intermediação das perguntas junto com os autores eu passo a palavra agora para a Margot muito obrigada pessoal obrigada professora Tita muito bem vamos dar início às apresentações das pesquisas aprovadas para o segundo Sustex Moda então temos a primeira apresentação GT 1 575 ponto 65 gestão de resíduos sólidos no processo da tecelagem Solid Waste Management in the Waving Process a pesquisadora Mariana Lactin Eu sou Mariana Lactin venho apresentar o artigo de gestão de resíduos sólidos no processo da tecelagem e aqui estão os demais coautores a geração de resíduos sólidos da indústria teixo é mais volumosa nas etapas de tecelagem e no corte do vestuário produzindo uma quantidade significativa de pelos que são sobras do processo de fiação buchas que são sobras dos fios no processo de tecelagem e retalhos que são gerados no corte e outros resíduos para esta pesquisa o enfoque foi o resíduo na fase de produção do tecido e as medidas para agregar valor à indústria teixo brasileira o objetivo do trabalho foi verificar quais são os resíduos na tecelagem e malharia e para onde eles são designados na metodologia foi realizado um estudo bibliográfico e foram feitas duas entrevistas exploratórias na tecelagem de grande porte cedro teixo em minas gerais que utiliza o algodão como principal matéria-prima e na malharia a empresa não quis se identificar então vamos chamar de empresa ela é de médio porte está localizada em São Paulo com mercado voltado ao poliéster verifique-se a abrangência na variedade dos resíduos gerados nessas empresas e com destinações amplas em reciclagem reuso coprocessamento incineração descontaminação aterro e outros o mercado têxtil no Brasil está entre os dez principais mercados mundiais da indústria têxtil situa-se como o segundo fornecedor tíntico e o terceiro produtor de malha o país é lado suficiente na produção de algodão e referência mundial em moda praia jeans e linha lá produzindo 9,8 bilhões de peças confeccionadas ano dessas 5,5 bilhões em peças de vestuário o Brasil apresenta um papel muito importante na produção de fibras nas indústrias nacionais nesta planilha é um estudo de 40 anos de 1978 e 2018 nela pode observar que houve um aumento da maioria das fibras o algodão que é uma das fibras mais importantes ela teve um aumento de 141% da sua produção o poliéster que é o novo queridinho teve um aumento de 600% no geral de todas as fibras teve um aumento de 175 da sua produção nas etapas do processo da cadeia produtiva teixo tem duas origens de fibras a natural vegetal animal e mineral e a química as artificiais e sintéticas as fases iniciais deste processo consiste na obtenção da matéria prima desenvolvimento do fio e tecido que é onde que vamos explorar mais essas fases esse processo de resíduo da tecelagem e malharia dentro do artigo os demais processos nos tecidos são os beneficiamentos destacando-se o tingimento e a estamparia e por fim a confecção é na qual é o desenvolvimento da modelagem o corte e a costura por seguinte essas peças podem voltar para o processo de beneficiamento e chegar ao consumidor final falando um pouco dos resíduos texas no Brasil o volume de descarte gira em torno de 10% do volume de material empregado e conforme a IEM em 2015 o consumo de tecidos na manufatura do vestuário no Brasil foi de 1.199.893 toneladas em 2014 gerando uma estima de 120.000 toneladas de resíduos têxteis ou descarte diário de 330 toneladas pelas 29.942 empresas de confecções formalmente cadastradas aqui a gente apresenta um estudo que foi apresentado pelo Senai em 2018 de números de empresa e resíduos têxteis de acordo com as fibras igual 100% algodão poliéster os tecidos mistos e outros a manufatura têxtil demanda grande quantidade de energia e água principalmente nos processos de secagem e de lavagem na produção de fios tecelagem e malharia como consequência deve-se tratar a água descartada desses processos resíduos têxteis de tecelagem na etapa do urdimento a preparação dos fios para alimentar os teares ocorre a sobra de fios nos cones devido ao desenrolamento dos fios resulta em um abaloamento dos rolos que são descartados no processo já na tecelagem ocorre sobra dos fios no processo de troca de urdum no enfiamento dos fios regulagens e emendas nas quais há descartes de fios para fazer as regulagens das máquinas e garantir uniformidade dos tecidos para esta pesquisa o enfoque foi o resíduo na fase de produção do tecido e as medidas para agregar o valor à indústria techo brasileira o objetivo do artigo foi verificar quais são os resíduos na tecelagem e na malharia conforme apresentamos no slide anterior e para onde eles são designados foi realizado um estudo também bibliográfico que foram feitas e junto a elas as entrevistas com a indústria cedro teixo que está em minas gerais e a empresa de mariaria que está em são paulo há um avanço sobre as soluções dos resíduos teixo no brasil havendo reciclagem no pós-consumo ao processar retalhos ou regenerações em fibras químicas e afiação ao reuso de resíduos de fios para estopas com valorização de fios brancos em algodão nas entrevistas que realizamos com as empresas houve a identificação dos principais resíduos sólidos e seus destinos que estão resumidos nesta tabela apresentada no slide a cedro ela apresentou resíduos como estopa crua e tinta ferro madeira e aureola que o seu destino é reciclagem os briquete piolho que é destinado a ração animal os inagre que são baterias produtos químicos embalagens que o seu destino é compressamento e incineração os resíduos orgânicos que são cinza de caldeira que é destinado ao aterro municipal já a empresa A que é a malharia os resíduos de fios são destinados a reuso e as aureolas e retalhos são destinados a vendas e reuso a empresa cedro teixo é uma das maiores indústrias nacionais do segmento e verticalizadas com fiação tecelagem e acabamento e também consegue melhores soluções no destino por outro lado a malharia a empresa A é de menor porte e faz a fabricação dos tecidos e acabamentos em que há o predomínio de destinos em reuso e com isso podemos concluir que há vários meios de destino desses resíduos aqui estão as referências bibliográficas e muito obrigada pela atenção agradecemos a Mariana Lactin e a seguir teremos a pesquisa do GT1 591.88 poliéster reciclado para a melhoria de um vestido de noiva reciclado reciclado poliéster poliéster and PET para o melhoria de uma vestida por favor vamos exibir o vídeo Olá, meu nome é Raíza Ruchel Soares e eu vou apresentar para vocês o meu trabalho sobre da pesquisadeira pesquisadora Raíza Ruchel Soares ok, vamos exibir o vídeo Olá, meu nome é Raíza Ruchel Soares e eu vou apresentar para vocês o meu trabalho sobre o uso de polímeros PET e poliéster reciclados no beneficiamento de um vestido de noivas escrito juntamente com as minhas professoras Júlia Baruque Ramos e Ani Rose Peril os plásticos PET ou de fibras têxteis PES constituem uma grande fonte de poluição e também desperdício de material reciclado o objetivo desse estudo foi a confecção de um vestido de noiva utilizando materiais provenientes da reciclagem de poliéster e processamento artesanal das garrafas PET no desenvolvimento experimental foram realizados testes para a confecção dos enfeites que seriam aplicados ao tecido no total foram realizados quatro testes sendo apenas utilizado o corte do plástico com furador de papel foi desenvolvido um vestido curto com uma sobressaia que pode ser separada da peça de roupa tanto o busto do vestido quanto a saia foram bordados com uma linha com composição de poliéster 100% reciclada e com as vantejolas criadas a partir dos testes de material a técnica foi utilizada no desenvolvimento de um vestido de noiva e realizado um editorial de moda para noiva foi possível analisar as características do processo e observar o comportamento das garrafas PET quando modificadas manualmente além disso foi possível enfrentar o preconceito quanto ao uso de materiais plásticos na confecção de artigos de moda luxo espera-se reproduzir e dimensionar esses testes para aproximar cada vez mais o uso de materiais reciclados para a criação de moda luxo são inadequados os produtos de poliéster tanto PET quanto PRS visto que 38 milhões de toneladas de plástico são consumidas anualmente somente em embalagens e pouco mais de 9% são recicladas cerca de 59% de todas as fibras fabricadas em 2012 eram sintéticas e 45% delas eram de poliéster entre 65% e 70% da produção mundial de poliéster é destinada à indústria têxtil neste caso denominada PES e os 30% restantes são destinados em sua maior parte à fabricação de garrafas neste caso denominado PET como opção existe o poliéster reciclado fibra desenvolvida a partir dos resíduos pré-consumo fios ou tecidos que sobraram na fabricação ou pós-consumo produtos têxteis usados ou garrafas PET portanto utilizando os conceitos de slow fashion e consumo consciente essa pesquisa teve como objetivo desenvolver um vestido de noiva que utiliza elementos da reciclagem de garrafas PET e o torne de baixo impacto ambiental o modelo apresenta melhorias com diferentes níveis de complexidade na reciclagem parte do processamento é feito com a matéria-prima ou seja a garrafa sem a transformação industrial na confecção da peça a reciclagem se apresenta de forma industrial em que as garrafas PET são utilizadas como complemento da fibra na parte da tesselagem formando o fio que foi utilizado no bordado manual na concepção inicial do projeto as fibras recicladas de poliéster seriam utilizadas na confecção do vestido porém por falta de fornecedor adequado foi deixado para estudos posteriores temos então como objetivos estudar o desenvolvimento e o processo da criação de uma peça de noivas realizar alguns testes de material com a função de reciclar as garrafas PET e encontrar uma nova utilidade para essas garrafas que seriam descartadas provavelmente inadequadamente no meio ambiente como inspiração para o desenvolvimento da peça foi utilizado uma ideia do designer industrial Alex Gold que desenvolveu um sistema de corais artificiais os moldes para os corais foram produzidos com uma grande impressora 3D e fundidos em cerâmica para se assemelhar ao carbonate de cálcio uma substância encontrada em reciclitos naturais a questão de aliar a tecnologia para auxiliar nesse tema de sustentabilidade conseguiu desenvolver uma necessidade de fazer com que a peça criada tivesse um propósito além de ser apenas uma peça de roupa uma pesquisa de técnicas semelhantes também foi utilizada para melhor orientar o desenvolvimento do projeto foram analisadas duas marcas a primeira foi a Gantt que lançou um projeto denominado Beacons Project que consiste em retirar o plástico do mar Mediterrâneo e utilizado para fazer camisas e a marca esportiva Adidas que anunciou que até 2024 todos os seus produtos serão fabricados inteiramente com o plástico retirado dos oceanos juntamente com a ONG Parley for the Options nos testes então aqui nós temos três fotos das etapas realizadas a primeira foto da garrafa PET que foi utilizada para fazer a segunda foto são as lantejoulas resultantes deste teste com um furador de papel e na terceira imagem a gente pode ver um desenho digital de como seria esse beneficiamento esse bordado a utilização de fibras de poliéster atende o processamento feito com polímeros PET reciclados bem como a utilização de remates que possuem composição 100% poliéster ao final da vida útil a peça pode ser totalmente inserida no início do ciclo de produção sem a necessidade de separação de material foi desenvolvido um vestido curto com uma sobressaia que pode ser separado da peça de roupa tanto o busto do vestido quanto a saia foram bordados com uma linha de poliéster 100% reciclada e com as lantejoulas criadas a partir dos testes de material o beneficiamento escolhido é o resultado de quatro testes realizados cada um com um modo de modificação nos demais experimentos foi necessário usar o fogo para que o plástico tomasse forma desejada seja no corte do plástico e na moldagem do fogo fundição e moldagem com silicone ou na moldagem com preços de metal quente a prova escolhida para ser aplicada não exige esse tipo de trabalho por isso foi obtido um maior sucesso no total foram feitas 16 amostras de bordados para que apenas uma fosse selecionada e aplicada ao tecido na cartela de cores preferidas o branco se destaca por ser um vestido clássico de noiva além de ser a cor mais facilmente reciclável já que não possui tinturas o uso do verde atribui característica de modernidade a peça além de ser uma forte a natureza representa regeneração harmonia e fertilidade segundo o Trepto o catálogo institucional visa divulgar as ideias do designer em relação ao tema de coleção e ao público ao qual a coleção se destina por isso mostrando a criação foi realizado um editorial de moda nupcial em frente à igreja da praia da capilha ou capela de nossa senhora da conceição pesquisas arqueológicas sugerem que existiam duas outras capelas no mesmo local a primeira datando de 1700 sendo considerada um dos primeiros edifícios na fronteira sul do país onde está localizado na reserva do Taem município de Rio Grande do Rio Grande do Sul relacionando a problematização sobre resíduos plásticos que termina acabando nos oceanos e também dando importância à necessidade de resiliência em um mundo que está constantemente em mudança então nas fotos a gente consegue observar a igreja da praia da capilha o local onde foi realizado esse editorial na segunda foto a gente já pode ver algumas do resultado do editorial a modelo foi escolhida justamente porque ela se enquadra na persona criada para essa coleção ela está dentro do público ao e na terceira imagem a gente pode ver um detalhamento do bordado realizado tanto com o fio de poliéster 100% reciclado quanto na aplicação das lantejolas que foram criadas pelos testes então aqui a gente pode ver um pouco mais do resultado deste editorial novamente o casal escolhido foram duas pessoas que realmente estão prestes a se casar então a ideia foi que trouxessem um pouco mais de veracidade para esse projeto e como conclusão então o presente estudo ele proporcionou uma nova utilidade para essas garrafas PET que seriam descartadas juntamente com modelos que reduzem os gastos necessários de perdas de matéria-prima tornando o processo mais eficiente e menos poluente com os testes percebeu-se as variadas possibilidades de criação de novos produtos de processamento e processamento e a facilidade de manuseio da matéria-prima reciclada devido ao uso de texturas e melhorias na mesma composição de base é possível reciclar totalmente a peça sem a necessidade de separação das peças reduzindo as chances de descarte incorreto e consequentemente de danos ambientais tudo que tirou um tempinho para poder assistir essa apresentação espero que vocês tenham gostado e aqui no final fica um pouco das nossas referências referências utilizadas no desenvolvimento deste projeto muito obrigada agradecemos a pesquisadora Aissa na sequência vamos chamar a nossa terceira apresentação para o GT1577.85 ponto 85 intitulado materiais linocelúricos como componentes para calçados sustentáveis linocelulosic materials as componentes para sustentável sustentável footwear por favor podemos exibir o vídeo meu nome é Laís Corran hoje eu vou apresentar o trabalho com o título materiais linocelúricos como componentes para materiais que compõem um calçado podem vir diferentes pontos e composições como plástico borrach e tal testes entre outros na figura a gente pode ver que tem vários tipos desses materiais empregados em regiões diferentes no calçado com espessuras diferentes e funções diferentes a questão deles estarem unidos os materiais dentro do calçado dificulta depois por exemplo para reciclagem para repensar a questão do pós-uso e além disso tem um problema dos componentes de partes deles serem nocivos ao meio ambiente como por exemplo o couro contém crômio e outros metais pesados e se não tratados adequadamente podem poluir o meio ambiente além disso os componentes precisam ter conforto e dependem de propriedades por exemplo o pé precisa estar bem encaixado dentro do calçado a questão da temperatura da umidade dentro do calçado para ter conforto o impacto o impacto das forças do solo e o próprio controle motor para exemplificar um pouco isso essa figura azul mostra o movimento da passada do pé e as forças atuantes em cada estágio da caminhada então para desenvolver um calçado os materiais precisam estar adequados e serem suficientes para resistirem a essas forças então para algumas situações como de corrida como sapatos de segurança essas propriedades precisam ser levadas em conta porque os calçados precisam durar mais então por isso que são feitos alguns testes como flexão tensão tração alongamento e pensando na durabilidade do calçado além disso tem a questão do encaixe então na figura direita é mostrado os principais pontos que podem dar problema nos pés quando tem esse mau encaixe entre o pé e o calçado e esses problemas às vezes podem ser apenas machucados mas com o passar do tempo podem se agravar formando os calos ou tendo algumas deformidades inclusive outra propriedade importante é a questão do conforto térmico que envolve a transferência de calor e umidade e elas interferem também nas sensações do pé o couro tradicionalmente já usado em calçados possui boas propriedades na perspiração por justamente ser uma pele mas com o passar do tempo devido ao avanço da tecnologia de polímeros por exemplo e também do custo elevado do couro foi sendo substituído por outros materiais então nessa figura à direita branca e preta é uma simulação de como é a ação do calor e umidade diante dessa estrutura de tecido de margaria de urdum estrutura 3D conhecida muitas vezes por meche então por ele ter poros ou a própria estrutura aberta permite a saída de calor e umidade e outro tipo de aplicação nos calçados que estão sendo feitos esses tecidos normalmente usados no cabedal na parte externa mas outras aplicações são em palmilhas porque hoje em dia são mais aplicadas para calçados ortopédicos para algumas funções pela boa capacidade de amortecimento de resiliência e essa outra imagem de uma outra estrutura de tecido um cabedal em malharia que também tem essa boa propriedade em perspiração para esse trabalho o objetivo foi fazer uma revisão de literatura para verificar o uso de materiais de ignosselvósicos já aplicados em parte do calçado e outros em pesquisas que tem um potencial de uso no mercado como metodologia foram buscados artigos científicos das plataformas Scopus e Google Scholar e também foram utilizados relatórios das principais associações setoriais como a Sintecal e a Bicalçados os resultados obtidos nessa pesquisa mostram que os materiais de calçados usam intensamente os polímeros sintéticos então solas podem ser feitas de diferentes polímeros dependendo da durabilidade e custo requerido assim o PVC é um dos materiais mais baratos e as probabilidades são medianas enquanto as borrachas possuem um custo mais elevado mas elas são mais duradouras há também uma tendência de bioditivos nos polímeros sintéticos que substituem parte dos insumos sintéticos aplicados principalmente na classe de termoplásticos justamente o termoplástico é um polímero que pode ser derretido com calor e depois se solidifica então isso permite por exemplo a reciclagem o PVC é um exemplo de termoplástico em que se aplica óleos vegetais como plastificantes cuja função principal é dar flexibilidade ao polímero e também pode ser utilizados outros aditivos de base vegetal como agentes biocidas a partir de óleos essenciais de plantas corantes lubrificantes e fibras vegetais justamente as fibras vegetais são utilizadas para desenvolvimento de compósitos são mostradas nas figuras à direita acima as extrações de fibras e abaixo um exemplo de solado então as fibras vegetais são usadas para desenvolvimento de compósitos e elas agem como reforço mas dependem da melhora da afinidade seria a polaridade química da fibra polímero que é adquirida pelo tratamento das fibras ou com agentes acoplantes e assim podem adicionar propriedades mecânicas ao material outros resultados foram obtidos sobre biopolímeros aplicados em componentes então os biopolímeros já são constituídos de base natural e grande parte deles são biodegradáveis nessas figuras nas três à direita são materiais já aplicados na indústria calçadista o último mais à direita são cordões fitas feitas em fibras vegetais cruas ou coloridas dançadas ou tecidas que são usadas para recobrimento de saltos dos calçados femininos ou enfeites na figura superior do meio o material é formado por celulose prensada tipo um papelão que é cortado no formato de um calçado chamado contraforte que é usado no processo de montagem do sapato na união do solado ao cabedal a parte superior as duas figuras esquerdas são biopolímeros desenvolvidos em pesquisa o de cima o branco é um biocopósito feito de óleo de mamona e fibra de palmeira já o de baixo é um material semelhante a um laminado isto é um tecido recoberto por uma fita camada de polímero e tem na sua base um tecido de algodão coberto por uma resina de óleo de soja e ácido vindo da palma como conclusão deste trabalho foi verificado que bioaditivos são usados para a substituição de parte da matéria-prima oriunda do petróleo seria uma forma de garantir uma transição na fabricação de componentes de calçados biocompósitos como os têxteis celulósicos em algodão júte e sisal já são aplicados mas em menor escala comparado ao sintético pesquisas têm desenvolvido materiais como o laminado mostrado anteriormente ou feito à base de látex e outros biopolímeros que são potenciais para melhorar o ciclo de vida após o uso do produto outras ações como reuso reciclagem e produção de energia melhoraria também a questão da logística reversa dos demais materiais já aplicados atualmente as referências utilizadas no trabalho obrigada nós gostaríamos de agradecer então a colaboração das três pesquisadoras desta primeira mesa a pesquisadora Mariana Lactin a pesquisadora Raíssa Ruskel e a pesquisadora Laís Corran que junto com seus colegas produziram esses artigos lembramos que as perguntas que nós recebemos para as pesquisadoras foram enviadas diretamente para o e-mail iearesponde arrobausp.br nas próximas sessões esse também será o e-mail utilizado e nós já temos a primeira pergunta direcionada para a pesquisa apresentada pela pesquisadora Mariana Lactin e os seus colegas de artigo Mariana a pergunta para você é a seguinte qual é a destinação dos resíduos da fiação what is the destination of the spinning waste essa pergunta foi enviada pela Marina Lopes do Rio de Janeiro pedimos para você que por gentileza tente nos dar a sua resposta em três minutos que será ao mesmo tempo dado para as nossas outras colegas pesquisadoras e assim que você terminar eu vou tentar fazer um resumo com a tradução do que você colocar para a gente então vou pedir para você por gentileza ser concisa e trazer aí a informação que a Mariana gostaria de receber muito obrigado Mariana Lactin Marina perdão Marina do Rio de Janeiro por favor abra seu microfone Mariana pode falar sim está me ouvindo perfeito a destinação da indústria cedro ela normalmente ela é para estopa então já é diretamente no começo a da Malharia ela pode ser vendida também para indústrias de enchimento de almofada estofados e também colchões então cada um varia no processo de distribuição da fiação mais alguma coisa mais uma pergunta tentei ser concisa Jefferson ok so we could answer to Marina and our audience that question about the destination of the solid waste or invited that researcher Mariana Lactin said to us normally that cedro industry this teams that kind of waste are in the use of reutilized fabric in different contexts as estopas utilized in the mechanical bureaus also and also we could say a part of that waste is destinated to the homeware lining of products as sofas or maybe some furniture used in the bed I think that is a short translation about the answer of Mariana Lactin is that correct Mariana exatamente isso faltou alguma informação Obrigada Muito obrigado Mariana Muito obrigado por contribuir com nosso congresso e obrigado por trazer os avanços da pesquisa que você está conduzindo com o seu grupo juntamente com a professora Júlia Baruck da EACHE Agora nós temos uma pergunta também para nossa segunda pesquisadora para Laís perdão para Raíssa Rus que é o primeiro a da Laís vem daqui a pouquinho a pergunta é para a construção do vestido foi levado em consideração o processo de design para desmontagem Raíssa e tem uma segunda complementação será 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 fácil a desmontagem ao final da vida útil do produto essa pergunta foi enviada pelo José Luiz da cidade do México e a tradução para o inglês seria de para o de construção de dress o de o process for desassembly taking into account will it be easy to disassemble at the end of the product of the product useful life te recomendo por favor que também se atenha aos três minutos e a fala está com você Raíssa por favor bom dia então pessoal vocês estão me ouvindo bem sim ouvimos bem então para fazer nessa parte do design eu usei muito o livro da Alison Wilt que ele fala sobre metodologias cíclicas e ela traz um pouco sobre o design de monofibra que foi algo que foi muito levado em consideração durante esse trabalho então o que ela fala sobre o design monofibra é que eles todos têm a mesma característica de composição por isso então que a gente trabalhou com o poliéster tecido e com o poliéster PET que seriam as garrafas PET mas então o que isso significa esses dois componentes eles têm a mesma composição base a fibra do poliéster ela pode ser feita fibra tecido ou fibra garrafa então quando esse vestido ele for reciclado ele pode ser reciclado inteiramente sem a necessidade de desmontagem todo 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 o beneficiamento os fechos botões costuras eles foram pensados para que eles tivessem a mesma composição base então na hora de reciclar ele pode ser inteiramente colocado levado para o mesmo local ele não tem a necessidade de ser desmontado a princípio seria uma boa ideia retirar a parte colorida do fio do tecido separar separar eles por cores porque a gente sabe que é muito mais difícil reciclar algo que tem que já tem um corante mas não necessariamente pela composição dele eles precisam ser separados no trabalho eu até foi colocado um adendo assim que os botões de pressão eles foram usados de metal ao invés de plástico mas a princípio teria sido usado de plástico e não teria necessidade de retirar esses botões mas ele foi pensado para ser de muito fácil desmonte ou de reciclagem completa Perfeito muito obrigado mais alguma informação adicionar Raíssa acho que não não sei se eu respondi a pergunta de vocês qualquer coisa também estou à disposição Perfeito lembramos que na revista tanto na versão em inglês quanto na versão em português o contato de todos os autores dos artigos seguem lá então se algum dos nossos participantes ainda tiver alguma pergunta adicional ou quiser explorar um pouco mais as respostas que estão sendo dadas neste momento eles podem se contactar com vocês e a gente sabe que vocês terão aí a disponibilidade e o prazer em atender os colegas que tenham interesse na pesquisa de vocês Bom sobre a resposta da Raíssa nós vamos então fazer uma pequena tradução Raíssa foi perguntada sobre a questão da desmontagem do vestido no seu processo for the construction de dress was a designing process for this assembly taken into account yes she said the design part was referred about a book and the design of monofabric was the subject of this book and this was orientated that kind of research Raíssa present because that choose she said to us was important thinking that the PET and the polyester was both in the same chemistry basis so this is this make more easy the process of do the recycling and also she recommended was important separated that colorado part of the dress to facilitate that modeling of the dress so about that question Raíssa recommended us also to review a book she said is that referenced in that article and is important to understand what is the part conceptually presented in this article so thank you so much Raíssa muito obrigado e nós esperamos então que você tenha muito sucesso com a sua pesquisa agradecemos a colaboração do seu artigo e dos seus colegas de artigo para nosso congresso também por fim porém não menos importante nós agora temos a pesquisa direcionada para a nossa pesquisadora a colega Laís Corran e a pergunta também é uma pergunta internacional vem vem do Jean Pierre de Martinique deixa eu só pegar aqui a pergunta só um instantinho atualmente Laís quais são os biocompostos mais utilizados na indústria de calçados brasileiros eu te peço por gentileza também que você tenha os seus três minutos de fala e que se por gentileza você puder falar também com o passo um pouquinho devagar eu falo rápido mas eu pedi para as meninas falarem um pouquinho devagar para eu ter tempo de anotar aqui as informações e tentar fazer uma breve tradução da sua resposta por gentileza Laís pode abrir o microfone estão me ouvindo perfeito então eu vou até ser bem sucinta é é um pouco complicada essa resposta porque não é muito bem documentada é dessa classificação de quanto a porcentagem que é utilizada no calçado de materiais biodegradáveis mas pela minha pesquisa pela nossa pesquisa a gente viu que principalmente no Brasil são utilizados materiais textos então desde fios de juta para recobrimento de saltos e tecidos principalmente como de algodão e em seguida provavelmente deve ser o látex mas muito em menor escala pensando numa indústria muito volumosa de mais de novecentos de milhões de pares mas basicamente são esses ok muito obrigado so she said contabilize this is a bit complex because we don't have some reference to measure this but she also answered us according the results of her research and the stock in Brazil the principal material is really the textile material the textile residues was used in the future industry and as the secondly most used material in this kind of industry she appointed the latex and this is also a bit difficult to say exactly what is decomposed because we need research more and present more detailed studies and also we are talking about the industry that produced more than 900 thousand parts of shoes per year in Brazil so I think it's like that muito obrigado Laís bom nós gostaríamos então de agradecer muitíssimo a colaboração das nossas pesquisadoras que participaram dessa primeira mesa inicial muito obrigado Mariana Lactin muito obrigado Raissa Ruskel e muito obrigado Laís Corran as pesquisas de vocês trazem realmente o desenvolvimento do que está acontecendo na indústria e pensando os processos que são destacados aqui por nosso congresso e eu gostaria de passar a palavra para a professora Francisca para que ela possa fazer então as considerações finais desse primeiro momento dessa nossa primeira rodada de apresentação das pesquisas e nós já vamos aqui nos aproximando do horário do almoço nós teremos uma pausa retornamos a uma e meia com mais uma mesa então professora Francisca por favor pode pode abrir o seu microfone professora Francisca bom muito bom parabéns às pesquisadoras pela realização dos seus projetos de pesquisa pela condução está sendo muito bem conduzida vocês percebem-se que vocês fizeram uma pesquisa bastante apropriada Laís Mariana e Raíssa é muito interessante a gente estudar essas questões relacionadas ao meio ambiente é muito importante pensar nos vestidos que vão ser desmanchados nos polímeros das fibras poliéster então eu parabenizo vocês e as perguntas que foram enviadas pelo e-mail serão enviadas para vocês vocês podem responder posteriormente e estou encantada com o trabalho de vocês muito bom uma boa manhã para todos e voltaremos na tarde também gostaria de agradecer a alert informática que legendou os filmes que demonstrou uma certa tranquilidade para vocês também e apresentar em 12 minutos uma pesquisa tão bem aprofundada por cada uma parabéns a todos e voltamos às 11h30 às 13h30 muito obrigada obrigado professora Francisca lembramos aos nossos assistentes aos nossos participantes internacionais que o horário do evento está seguindo do horário de São Paulo GMT menos 3 agora são 12h23 e nós voltaremos em aproximadamente uma hora a uma e meia da tarde sempre lembrando que é no horário de São Paulo e com o retorno do pós-almoço nós teremos a segunda mesa desejamos um bom almoço para todos e aguardamos vocês aqui no nosso retorno a uma e meia a uma e meia que é a uma e meia de São Paulo e a uma e meia de São Paulo